Sapiens Cronologia Anos atrás 13,5 bilhões Surgem matéria e energia Começo da física Aparecem átomos e moléculas Começo da química 4,5 bilhões Formação do planeta Terra 3,8 bilhões Surgimento de organismos Começo da biologia 6 milhões Último ancestral em comum De humanos e chimpanzés 2,5 milhões Evolução do gênero homo na África Primeiras ferramentas de pedra 2 milhões Humanos se espalham Da África para a Eurásia Evolução de diferentes Espécies humanas 500 mil Surgem os neandertais Na Europa e no Oriente Médio 300 mil Uso cotidiano do fogo 200 mil Surge o homo sapiens Na África Oriental 70 mil Revolução cognitiva Surge a linguagem ficcional Começo da história Os sapiens se espalham A partir da África 45 mil Os sapiens Povoam a Austrália Extinção da megafauna australiana 30 mil Extinção dos neandertais 16 mil Os sapiens povoam a América Extinção da megafauna americana 13 mil Extinção do homo floresciensis O homo sapiens é a única espécie humana sobrevivente 12 mil Revolução agrícola Domesticação de plantas e animais Assentamentos permanentes 5 mil Primeiros reinos sistemas de escrita e dinheiro Religiões politeístas 4,25 mil Primeiro império O império Acádio de Sargão 2,5 mil Invenção da moeda Um dinheiro universal Império persa Uma ordem política universal Aspas Em prol de todos os humanos Fecha aspas Budismo na Índia Uma verdade universal Aspas Para libertar todos os seres do sofrimento Fecha aspas 2 mil Império Han na China Império Romano no Mediterrâneo Cristianismo 1,4 mil Islamismo 500 Revolução científica A humanidade admite sua ignorância e começa a conquistar a América e os oceanos O planeta inteiro se torna um só palco histórico Ascensão do capitalismo 200 Revolução industrial Família e comunidade são substituídas por estado e mercado Extinção em massa de plantas e animais O presente Os humanos transcendem os limites do planeta Terra As armas nucleares ameaçam a sobrevivência da humanidade Cada vez mais os organismos são moldados por design inteligente e não por seleção natural O futuro O design inteligente se torna o princípio básico da vida? O homo sapiens é substituído por super-humanos? PASTA 1 PASTA 1 PARTE 1 A REVOLUÇÃO COGNITIVA 1 UM ANIMAL INSIGNIFICANTE Há cerca de 13,5 bilhões de anos, a matéria, a energia, o tempo e o espaço surgiram naquilo que é conhecido como o Big Bang. A história dessas características fundamentais do nosso universo é denominada física. Por volta de 300 mil anos após seu surgimento, a matéria e a energia começaram a se aglutinar em estruturas complexas chamadas átomos, que então se combinaram em moléculas. A história dos átomos, das moléculas e de suas interações é denominada química. Há cerca de 3,8 bilhões de anos, em um planeta chamado Terra, certas moléculas se combinaram para formar estruturas particularmente grandes e complexas chamadas organismos. A história dos organismos é denominada biologia. Há cerca de 70 mil anos, os organismos pertencentes à espécie homo sapiens começaram a formar estruturas ainda mais elaboradas, chamadas culturas. O desenvolvimento subsequente dessas culturas humanas é denominado história. Três importantes revoluções definiram o curso da história. A revolução cognitiva deu início à história, há cerca de 70 mil anos. A revolução agrícola a acelerou, por volta de 12 mil anos atrás. A revolução científica, que começou há apenas 500 anos, pode muito bem colocar um fim à história e dar início a algo completamente diferente. Este livro conta como essas três revoluções afetaram os seres humanos e os demais organismos. Muito antes de haver história, já havia seres humanos. Animais bastante similares aos humanos, modernos, surgiram por volta de 2,5 milhões de anos atrás. Mas, por incontáveis gerações, eles não se destacaram da miríade de outros organismos com os quais partilhavam seu habitat. Em um passeio pela África Oriental, de 2 milhões de anos atrás, você poderia muito bem observar certas características humanas familiares. Mães ansiosas acariciando seus bebês e bandos de crianças despreocupadas brincando na lama. Jovens temperamentais rebelando-se contra as regras da sociedade e idosos cansados que só queriam ficar em paz. Machos orgulhosos tentando impressionar as beldades locais e velhas matriarcas sábias que já tinham visto de tudo. Esses humanos arcaicos amavam, brincavam, formavam laços fortes de amizade e competiam por status e poder. Mas um chimpanzés, os babuínos e os elefantes também. Não havia nada de especial nos humanos. Ninguém, muito menos eles próprios, tinha qualquer suspeita de que seus descendentes um dia viajariam à Lua, dividiriam o átomo, mapeariam o código genético e escreveriam livros de história. A coisa mais importante a saber acerca dos humanos pré-históricos é que eles eram animais insignificantes, cujo impacto sobre o ambiente não era maior que o de gorilas, vagalumes ou águas-vivas. Os biólogos classificam os organismos em espécies. Consideram que os animais pertencem a uma mesma espécie se eles tendem a acasalar uns com os outros, gerando descendentes férteis. Cavalos e jumentos têm um ancestral recente em comum e partilham muitos traços físicos, mas demonstram pouco interesse sexual uns pelos outros. Acasalam entre si se forem induzidos a isso. Entretanto, seus descendentes, chamados mulas, são estéreis. Mutações no DNA dos jumentos podem nunca ter passado para os cavalos e vice-versa. Os dois tipos de animais são consequentemente considerados duas espécies diferentes, trilhando caminhos evolucionários distintos. Já um bulldog e um spaniel podem muito ser diferentes em aparência, mas são membros da mesma espécie, partilhando a mesma informação de DNA. Acasalam entre si alegremente, e seus filhotes, ao crescer, cruzam com outros cachorros e geram mais filhotes. As espécies que evoluíram de um mesmo ancestral são agrupadas em um gênero. Leões, tigres, leopardos e jaguares são espécies diferentes do gênero pantera. Os biólogos nomeiam os organismos com um nome duplo latino, o gênero seguido da espécie. Os leões, por exemplo, são chamados pantera leo, a espécie leo do gênero pantera. Ao que tudo indica, todos os que estão lendo este livro são homo sapiens, a espécie sapiens, sábia, do gênero homo, homem. Os gêneros, por sua vez, são agrupados em famílias, como a dos felídeos, leões, guepardos, gatos domésticos, a dos canídeos, lobos, raposas, chacais, e a dos elefantídeos, elefantes, mamutes, mastodontes. Todos os membros de uma família remontam ao mesmo patriarca ou matriarca original. Todos os gatos, por exemplo, dos menores gatos domésticos ao leão mais feroz, têm em comum um ancestral felídeo, que viveu há cerca de 25 milhões de anos. O homo sapiens também pertence a uma família. Esse fato banal costumava ser um dos segredos mais bem guardados da história. Durante muito tempo, o homo sapiens preferiu conceber a si mesmo como separado dos animais, um órfão destituído de família, carente de primos ou irmãos, e o que é mais importante, sem pai nem mãe. Mas isso simplesmente não é verdade. Gostemos ou não, somos membros de uma família grande e particularmente ruidosa, chamada grandes primatas. Nossos parentes vivos mais próximos incluem um chimpanzés, os gorilas e os orangotangos. Os chimpanzés são os mais próximos. Há apenas seis milhões de anos, uma mesma fêmea primata teve duas filhas. Uma delas se tornou a ancestral de todos os chimpanzés. A outra é nossa avó. Esqueleto no armário O homo sapiens guardou um segredo ainda mais perturbador. Não só temos inúmeros primos não civilizados, como um dia também tivemos irmãos e irmãs. Costumamos pensar em nós mesmos como os únicos humanos, pois, nos últimos dez mil anos, nossa espécie de fato foi a única espécie humana a existir. O verdadeiro significado da palavra humano é animal pertencente ao gênero homo. E antes, havia várias outras espécies desse gênero, além do homo sapiens. Além disso, conforme veremos no último capítulo deste livro, num futuro não muito distante, possivelmente teremos de enfrentar humanos não sapiens. Para melhor explicar este ponto, usarei o termo sapiens para designar membros da espécie homo sapiens, ao passo que reservarei o termo humano para me referir a todos os membros do gênero homo. Os humanos surgiram na África Oriental há cerca de 2,5 milhões de anos, a partir de um gênero anterior de primatas chamado Australopithecus, que significa macaco do sul. Por volta de 2 milhões de anos atrás, alguns desses homens e mulheres arcaicos deixaram sua terra natal para se aventurar e se assentar em vastas áreas da África do Norte, da Europa e da Ásia. Como a sobrevivência nas florestas nevadas do norte da Europa requeria características diferentes das necessárias à sobrevivência nas florestas úmidas da Indonésia, as populações humanas evoluíram em direções diferentes. O resultado foram várias espécies distintas, a cada uma das quais os cientistas atribuíram um nome latino pomposo. 2. Nossos irmãos, de acordo com reconstruções especulativas, da esquerda para a direita, Homo rudolfensis, África Oriental, Homo erectus, Ásia Oriental e Homo neandertalensis, Europa e Ásia Ocidental. Todos são humanos. Os humanos na Europa e na Ásia Ocidental deram origem ao Homo neandertalensis, homen do vale do Neander, popularmente conhecidos como neandertais. Os neandertais mais robustos e mais musculosos do que nós, sapiens, estavam bem adaptados ao clima frio da Eurásia Ocidental da Era do Gelo. As regiões mais ocidentais da Ásia foram povoadas pelo Homo erectus, homem ereto, que sobreviveu na região por quase um milhão e meio de anos, sendo a espécie humana de maior duração. Esse recorde dificilmente será quebrado, mesmo por nossa própria espécie. É questionável se o Homo sapiens ainda existirá daqui a mil anos, de modo que dois milhões de anos certamente está fora do nosso alcance. Na ilha de Java, na Indonésia, viveu o Homo soelensis, homen do vale do solo, que estava adaptado para a vida nos trópicos. Em outra ilha, Indonésia, a pequena ilha de flores, Humanos arcaicos passaram por um processo que levou ao nanismo. Os humanos chegaram pela primeira vez à ilha de flores, quando o nível do mar estava excepcionalmente baixo, facilitando o acesso à ilha a partir do continente. Quando o nível do mar voltou a subir, algumas pessoas ficaram presas na ilha, que era pobre em recursos. As pessoas grandes que necessitavam muita comida morriam primeiro. Os indivíduos menores tinham muito mais chances de sobrevivência. Com o passar das gerações, as pessoas de flores se tornaram anãs. Essa espécie única, conhecida pelos cientistas como Homo floresiensis, chegava a uma altura máxima de apenas um metro e pesava não mais de 25 quilos. Ainda assim, era capaz de produzir ferramentas de pedra e, ocasionalmente, conseguia abater alguns dos elefantes da ilha, embora, a bem da verdade, os elefantes também fossem uma espécie de minuta. Em 2010, outro irmão perdido foi resgatado do esquecimento, quando os cientistas, escavando a caverna de Denisova, na Sibéria, descobriram um osso de dedo fossilizado. A análise genética comprovou que o dedo pertencia a uma espécie humana até então desconhecida, que foi denominada Homo denisova. Sabe-se lá quantos de nossos parentes perdidos estão esperando para ser descobertos em outras cavernas, em outras ilhas e em outros climas? Enquanto esses humanos evoluíam na Europa e na Ásia, a evolução na África Oriental não parou. O berço da humanidade continuou a nutrir numerosas espécies novas, como o Homo rudolfensis, homem do lago Rudolf, o Homo ergaster, homem trabalhador, e finalmente nossa própria espécie, que sem modéstia alguma denominamos Homo sapiens, homem sábio. Alguns membros de algumas dessas espécies eram gigantes e outros diminutos. Alguns eram caçadores destemidos e outros dóceis coletores de plantas. Alguns viviam em uma única ilha, ao passo que muitos perambulavam por continentes, mas todos pertenciam ao gênero Homo, eram seres humanos. É uma falácia comum conceber essas espécies como dispostas em uma linha reta de descendência, com os ergaster dando origem aos erectos, os erectos dando origem aos neandertais e os neandertais dando origem a nós. Esse modelo linear dá a impressão equivocada de que, em determinado momento, apenas um tipo de humano habitou a Terra e de que todas as espécies anteriores foram meros modelos mais antigos de nós mesmos. A verdade é que, de aproximadamente 2 milhões de anos a 10 mil anos atrás, o mundo foi habitado por várias espécies humanas ao mesmo tempo. E por que não? Hoje há muitas espécies de raposas, ursos e porcos. O mundo de 100 mil anos atrás foi habitado por pelo menos 6 espécies humanas diferentes. É nossa exclusividade atual e não a multiplicidade de espécies em nosso passado, o que é peculiar e talvez incriminadora. Como logo veremos, nós, sápiens, temos boas razões para reprimir a lembrança de nossos irmãos. O custo de pensar. Apesar de suas muitas diferenças, todas as espécies humanas têm em comum várias características que as definem. Mais notadamente, os humanos têm o cérebro extraordinariamente grande, em comparação com o de outros animais. Mamíferos pesando 60 quilos têm um cérebro com tamanho médio de 200 centímetros cúbicos. Os primeiros homens e mulheres, há 2,5 milhões de anos, tinham cérebros de cerca de 600 centímetros cúbicos. Sápiens modernos apresentam um cérebro de 1.200 a 1.400 centímetros cúbicos. Os cérebros dos neandertais eram ainda maiores. Que a evolução devesse selecionar cérebros maiores pode nos parecer óbvio. Somos tão apaixonados por nossa inteligência superior que presumimos que, em se tratando de capacidade cerebral, mais deve ser melhor. Mas se fosse assim, a família dos felídeos também teria produzido gatos capazes de fazer cálculos e porcos teriam a esta altura lançado seus próprios programas espaciais. Por que cérebros gigantes são tão raros no reino animal? O fato é que um cérebro gigante é extremamente custoso para o corpo. Não é fácil de carregar, sobretudo quando é envolvido por um crânio pesado. É ainda mais difícil de abastecer. No homo sapiens, o cérebro equivale a 2 ou 3% do peso corporal, mas consome 25% da energia do corpo quando este está em repouso. Em comparação, o cérebro de outros primatas requer apenas 8% de energia em repouso. Os humanos arcaicos pagaram por seu cérebro grande de duas maneiras. Em primeiro lugar, passaram mais tempo em busca de comida. Em segundo lugar, seus músculos atrofiaram. Como um governo desviando dinheiro da defesa para a educação, os humanos desviaram energia do bíceps para os neurônios. Dificilmente pensaríamos que essa é uma boa estratégia para a sobrevivência na savana. Um chimpanzé não pode ganhar uma discussão com um homo sapiens, mas pode parti-lo ao meio como uma boneca de pano. Hoje, nosso cérebro grande é uma vantagem, porque podemos produzir carros e armas que permitem nos locomovermos mais rápido que os chimpanzés e atirar neles de uma distância segura em vez de enfrentá-los em um combate corpo a corpo. Mas carros e armas são um fenômeno recente. Por mais de dois milhões de anos, as redes neurais dos humanos continuaram se expandindo, mas, com exceção de algumas facas de sílex e varetas pontiagudas, os humanos tiraram muito pouco proveito disso. Então, o que impulsionou a evolução do enorme cérebro humano durante esses dois milhões de anos? Francamente, nós não sabemos. Outro traço humano singular é que andamos eretos sobre duas pernas. Ao ficar eretos, é mais fácil esquadrinhar a savana à procura de animais de caça ou de inimigos. E os braços, desnecessários para a locomoção, são liberados para outros propósitos, como atirar pedras ou sinalizar. Quanto mais coisas essas mãos eram capazes de fazer, mais sucesso tinham os indivíduos, de modo que a pressão evolutiva trouxe uma concentração cada vez maior de nervos e músculos bem ajustados nas palmas e nos dedos. Em consequência, os humanos podem realizar tarefas complexas com as mãos. Em particular, podem produzir e usar ferramentas sofisticadas. Os primeiros indícios de produção de ferramentas datam de aproximadamente 2,5 milhões de anos atrás e a manufatura e o uso de ferramentas são os critérios pelos quais os arqueólogos reconhecem humanos antigos. Mas caminhar com a coluna ereta tem lá suas desvantagens. O esqueleto de nossos ancestrais primatas se desenvolveu durante milhões de anos para sustentar uma criatura que andava de quatro e tinha uma cabeça relativamente pequena. Adaptar-se a uma posição ereta foi um grande desafio sobretudo quando a estrutura precisou sustentar um crânio extra grande. A humanidade pagou por sua visão elevada e suas mãos habilidosas com dores nas costas e rigidez no pescoço. As mulheres pagaram ainda mais. O andar ereto exigia quadris mais estreitos constringindo o canal do parto e isso justamente quando a cabeça dos bebês se tornava cada vez maior. A morte durante o parto se tornou uma grande preocupação para as fêmeas humanas. As mulheres que davam à luz mais cedo quando o cérebro e a cabeça do bebê ainda eram relativamente pequenos e maleáveis se saiam melhor e sobreviviam para ter mais filhos. Em consequência a seleção natural favoreceu nascimentos precoces e de fato em comparação com outros animais os humanos nascem prematuramente quando muitos de seus sistemas vitais ainda estão subdesenvolvidos. Um potro pode trotar logo após o nascimento. Um gatinho deixa a mãe para buscar alimento por conta própria com poucas semanas de vida. Os bebês humanos são indefesos e durante muitos anos dependem dos mais velhos para sustento proteção e educação. Esse fato contribuiu enormemente para as extraordinárias habilidades sociais da humanidade e ao mesmo tempo para seus peculiares problemas sociais. Mães solitárias dificilmente conseguiam obter comida suficiente para sua prole e para si mesmas tendo crianças necessitadas sob seus cuidados. Criar filhos requeria ajuda constante de outros membros da família e de vizinhos. É necessário uma tribo para criar um ser humano. A evolução assim favoreceu aqueles capazes de formar fortes laços sociais. Além disso, como os humanos nascem subdesenvolvidos, eles podem ser educados e socializados em medida muito maior do que qualquer outro animal. A maioria dos mamíferos sai do útero com uma cerâmica vidrada saindo de um forno. Qualquer tentativa de moldá-los novamente apenas irá rachá-los ou quebrá-los. Os humanos saem do útero como vidro derretido saindo de uma fornalha. Podem ser retorcidos, esticados e moldados com surpreendente liberdade. É por isso que hoje podemos educar nossos filhos para serem cristãos ou budistas, capitalistas ou socialistas, belicosos ou pacifistas. Presumimos que um cérebro grande, o uso de ferramentas, uma capacidade superior de aprender e estruturas sociais complexas são vantagens enormes. Parece óbvio que esses atributos tornaram a humanidade o animal mais poderoso da Terra. Mas os humanos desfrutaram de todas essas vantagens por dois milhões de anos durante os quais continuaram sendo criaturas fracas e marginais. Assim, humanos que viveram há um milhão de anos, apesar de seus cérebros grandes e ferramentas de pedra afiadas, viviam com medo constante de predadores, raramente caçavam animais grandes e subsistiam principalmente coletando plantas, pegando insetos, capturando animais pequenos e comendo a carniça deixada por outros carnívoros mais fortes. Um dos usos mais comuns das primeiras ferramentas de pedra foi abrir ossos para chegar até o tutano. Alguns pesquisadores acreditam que esse foi nosso nicho original. Assim como os pica-pau se especializam em extrair insetos dos troncos das árvores, os primeiros humanos se especializaram em extrair o tutano dos ossos. Por que o tutano? Bem, suponhamos que você esteja observando um bando de leões a bater e devorar uma girafa. Você espera pacientemente até eles terminarem. Mas ainda não é a sua vez, porque primeiro as hienas e os chacais e você não ousa se meter com eles, reviram as sobras. Só então você e seu bando ousam se aproximar da carcaça, olhando com cuidado à sua volta e explorar o único tecido comestível que restou. Isso é essencial para entender nossa história e nossa psicologia. A posição do gênero homo na cadeia alimentar era, até muito pouco tempo atrás, solidamente intermediária. Durante milhões de anos, os humanos caçaram criaturas menores e coletaram o que podiam, ao passo que eram caçados por predadores maiores. Somente há 400 mil anos que várias espécies de homem começaram a caçar animais grandes de maneira regular. E só nos últimos 100 mil anos, com a ascensão do homo sapiens, esse homem saltou para o topo da cadeia alimentar. Este salto espetacular do meio para o topo teve enormes consequências. Outros animais no topo da pirâmide, como os leões e os tubarões, evoluíram para essa posição gradualmente, ao longo de milhões de anos. Isso permitiu que o ecossistema desenvolvesse formas de compensação e equilíbrio que impediam que leões e tubarões causassem destruição em excesso. À medida que os leões se tornavam mais ferozes, a evolução fez as gazelas correrem mais rápido, as hienas cooperarem melhor e os rinocerontes serem mais mal-humorados. Diferentemente, a humanidade ascendeu ao topo tão rapidamente que o ecossistema não teve tempo de se ajustar. Além disso, os próprios humanos não conseguiram se ajustar. A maior parte dos grandes predadores do planeta são criaturas grandiosas. Milhões de anos de supremacia os encheram de confiança em si mesmos. Os sapiens, diferentemente, está mais para um ditador de uma república de bananas. Tendo sido até tão pouco tempo atrás um dos oprimidos das savanas, somos tomados por medos e ansiedades quanto à nossa posição, o que nos torna duplamente cruéis e perigosos. Muitas calamidades históricas, de guerras mortais a catástrofes ecológicas, resultaram desse salto apressado. Uma raça de cozinheiros Um passo importante rumo ao topo foi a domesticação do fogo. Já há oitocentos mil anos, algumas espécies humanas faziam uso esporádico do fogo. Por volta de trezentos mil anos atrás, o Homo erectus, os Neandertais e os antepassados do Homo sapiens usavam o fogo diariamente. Os humanos agora tinham uma fonte confiável de luz e de calor e uma arma letal contra os leões à espreita. Não muito tempo depois, os humanos podem até mesmo ter começado a, deliberadamente, fazer queimadas em suas áreas. Um fogo cuidadosamente manejado podia transformar bosques e cerrados intransponíveis em campos cheios de animais de caça. Além disso, quando o fogo se apagava, os empreendedores da Idade da Pedra podiam caminhar pelos restos fumegantes e coletar animais, nozes e tubérculos carbonizados. Mas a melhor coisa que o fogo possibilitou foi o hábito de cozinhar. Alimentos que os humanos não conseguem digerir em sua forma natural, como trigo, arroz e batata, se tornaram itens essenciais da nossa dieta graças ao cozimento. O fogo não só mudava a química dos alimentos, mudava também sua biologia. Cozinhar matava germes e parasitas que infestavam os alimentos. Também passou a ser muito mais fácil para os humanos mastigar e digerir seus alimentos favoritos, como frutas, nozes, insetos e carniça se cozidos. Enquanto os chimpanzés passam cinco horas por dia mastigando alimentos crus, uma hora é suficiente para as pessoas comerem alimentos cozidos. O advento do hábito de cozinhar possibilitou aos humanos comer mais tipos de comida, dedicar menos tempo à alimentação e se virar com dentes menores e intestino mais curto. Alguns estudiosos acreditam que existe uma relação direta entre o advento do hábito de cozinhar, o encurtamento do trato intestinal e o crescimento do cérebro humano, considerando que tanto um intestino longo quanto um cérebro grande consomem muita energia. É difícil ter os dois ao mesmo tempo. Ao encurtar um intestino e reduzir seu consumo de energia, o hábito de cozinhar inadvertidamente abriu caminho para o cérebro enorme dos neandertais e dos sapiens. 1. Nota O fogo também abriu a primeira brecha significativa entre o homem e os outros animais. O poder de quase todos os animais depende de seu corpo, a força de seus músculos, o tamanho de seus dentes, a envergadura de suas asas. Embora possam fazer uso de ventos e correntes, são incapazes de controlar essas forças da natureza e estão sempre limitados por sua estrutura física. As águias, por exemplo, identificam colunas térmicas emanando do solo, abrem suas asas gigantes e permitem que o ar quente as faça alçar voo, mas não podem controlar a localização das colunas térmicas e sua capacidade máxima de carga é estritamente proporcional à envergadura de suas asas. Ao domesticar o fogo, os humanos ganharam controle de uma força obediente potencialmente ilimitada. Ao contrário das águias, os humanos podiam escolher onde e quando acender uma chama e foram capazes de explorar o fogo para inúmeras tarefas. O que é mais importante, o poder do fogo não era limitado pela forma, estrutura ou força do corpo humano. Uma única mulher com uma pedra ou vareta podia produzir fogo para queimar uma floresta inteira em uma questão de horas. A domesticação do fogo foi um sinal do que estava por vir. Mapa 1 Homo sapiens conquista o globo Os cuidadores de nossos irmãos Apesar dos benefícios do fogo, há 150 mil anos os humanos ainda eram criaturas marginais. Agora, eles podiam espantar leões, se aquecer durante noites frias e queimar uma ou outra floresta. Mas, considerando todas as espécies juntas, possivelmente o número de humanos vivendo entre o arquipélago Indonésio e a Península Ibérica ainda não passava de um milhão, um mero ponto no radar ecológico. Nossa espécie Homo sapiens já estava presente no palco do mundo, mas, até então, estiver apenas vivendo sua vidinha num canto da África. Não sabemos exatamente onde ou quando animais que podem ser classificados como Homo sapiens evoluíram pela primeira vez a partir de algum tipo anterior de humano. Mas a maioria dos cientistas concorda que há 150 mil anos a África Oriental estava povoada por sapiens que se pareciam exatamente como nós. Se um deles aparecesse em um necrotério moderno, o patologista local não notaria nada peculiar. Graças às bênçãos do fogo, eles tinham mandíbulas e dentes menores que seus ancestrais, ao passo que tinham cérebros enormes iguais aos nossos em tamanho. Os cientistas também concordam que há cerca de 70 mil anos sapiens da África Oriental se espalharam na Península Arábica e de lá rapidamente tomaram território da Eurásia. Quando o Homo sapiens chegou à Arábia, a maior parte da Eurásia já era ocupada por outros humanos. O que aconteceu com eles? Há duas teorias conflitantes. A teoria da miscigenação conta uma história de atração, sexo e miscigenação. À medida que os imigrantes africanos se espalharam pelo mundo, eles procriaram com outras populações humanas e as pessoas hoje são resultado dessa miscigenação. Por exemplo, quando o Sápien chegaram ao Oriente Médio e à Europa, encontraram os Neandertais. Esses humanos eram mais musculosos que os Sápiens, tinham cérebro maior e eram mais bem adaptados a climas frios. Usavam ferramentas e fogo, eram caçadores exímios e, ao que parece, cuidavam dos doentes e debilitados. Arqueólogos encontraram ossos de Neandertais que viveram por muitos anos com várias deficiências físicas, indícios de que eram cuidados por seus parentes. Os Neandertais muitas vezes são retratados em caricaturas como o arquetípico homem das cavernas, bruto e estúpido, mas indícios recentes mudaram essa imagem. 3. Reconstrução especulativa de uma criança Neandertal. As evidências genéticas indicam que, pelo menos, alguns Neandertais podem ter tido pele e cabelos claros. De acordo com a teoria da miscigenação, quando o Homo sapiens se espalhou por terras Neandertais, os sapiens procriaram com Neandertais até que as duas populações se fundiram. Se isso for verdade, então os eurasianos de hoje não são sapiens puros, são uma mistura de sapiens e Neandertais. De forma semelhante, quando chegaram à Ásia Oriental, os sapiens se misturaram com os locais homo erectos, de forma que os chineses e coreanos são uma mistura de sapiens e homo erectos. A visão oposta chamada de teoria da substituição conta uma história muito diferente, uma história de incompatibilidade e repulsa e, talvez, até mesmo genocídio. Sapiens e Neandertais tinham anatomias diferentes e, muito provavelmente, hábitos de acasalamento e até mesmo odor corporal diferentes. provavelmente tinham pouco interesse sexual uns pelos outros. Mesmo que um Romeu Neandertal e uma Julieta Sapien se apaixonassem, não poderiam produzir descendentes férteis, porque o abismo genético separando as duas populações já era intransponível. As duas populações teriam permanecido distintas e, quando os Neandertais morreram ou foram mortos, seus genes teriam morrido com eles. De acordo com essa teoria, Sapiens substituíram todas as populações humanas anteriores sem se misturar com nenhuma delas. Nesse caso, a origem de todas as linhagens humanas existentes pode ser atribuída exclusivamente à África Oriental de 70 mil anos atrás. Muita coisa depende desse debate. De uma perspectiva evolutiva, 70 mil anos é um intervalo relativamente curto. Se a teoria da substituição estiver correta, todos os humanos existentes têm mais ou menos a mesma bagagem genética e as distinções raciais entre eles são desprezíveis. Mas se a teoria da miscigenação estiver correta, pode muito bem haver entre africanos, europeus e asiáticos diferenças genéticas que remontam a centenas de milhares de anos atrás. Trata-se de uma dinamite política que poderia fornecer matéria-prima para teorias raciais explosivas? Nas últimas décadas, a teoria da substituição prevaleceu entre os cientistas. Tinha bases arqueológicas mais sólidas e era politicamente mais correta. Os cientistas não tinham desejo algum de abrir a caixa de Pandora do racismo ao afirmar a existência de uma diversidade genética significativa entre as populações humanas modernas. Mas isso terminou em 2010, quando foram publicados os resultados de um esforço de quatro anos para mapear o genoma dos neandertais. geneticistas conseguindo coletar DNA intacto de fósseis de neandertais em quantidade suficiente para fazer uma comparação detalhada com o DNA de humanos contemporâneos. Os resultados desconcertaram a comunidade científica. Revelou-se que de 1% a 4% do DNA das populações modernas no Oriente Médio e na Europa são DNA de neandertal. Não é uma grande quantidade, mas é significante. Um segundo choque veio meses depois, quando foi mapeado o DNA extraído do dedo fossilizado de denisova. Os resultados comprovaram que até 6% do DNA humano dos melanésios e dos aborígenes australianos modernos são DNA denisovano. Se esses resultados forem válidos, e é importante ter em mente que estão sendo realizadas mais pesquisas que podem tanto corroborar quanto modificar essas conclusões, os defensores da teoria da miscigenação acertarem pelo menos alguns aspectos. Mas isso não significa que a teoria da substituição esteja completamente errada. Uma vez que os neandertais e os denisovanos contribuíram apenas com uma pequena proporção de DNA para nosso genoma atual, é impossível falar de uma fusão entre os sapiens e outras espécies humanas. Embora as diferenças entre elas não fossem grandes o suficiente para evitar completamente a geração de descendentes férteis, eram suficientes para fazer que tais contatos fossem muito raros. Sendo assim, como devemos entender as relações biológicas entre sápiens, neandertais e denisovanos? Claramente não eram espécies completamente distintas, como são os cavalos e os jumentos. Por outro lado, não eram apenas populações diferentes da mesma espécie, como os bulldogs e os hispaniels. A realidade biológica não é em preto e branco. Há também áreas cinza importantes. quaisquer duas espécies que tenham evoluído de um único ancestral, como os cavalos e os jumentos, foram, em algum momento, apenas duas populações da mesma espécie, como os bulldogs e os spaniels. Com o tempo, as diferenças entre elas se acumularam, até que elas seguiram caminhos evolutivos separados. Deve ter havido um ponto em que as duas populações já eram bem diferentes uma da outra, mas ainda capazes em raras ocasiões de ter relações sexuais e gerar descendentes férteis. Então, houve mutação em mais um ou dois genes e esse último fio que as conectava se perdeu para sempre. Ao que parece, há cerca de 50 mil anos, sapiens neandertais e demisovano se encontravam nesse limite. Eram espécies quase separadas, mas não totalmente. Como veremos no próximo capítulo, os sapiens já eram bem diferentes dos neandertais e dos denisovanos, não só em seu código genético e em seus traços físicos, como também sua capacidade cognitiva e habilidades sociais. Mas ainda era igualmente possível em raras ocasiões que um sapiens e um neandertal tivessem um filho. Portanto, as populações não se fundiram, mas alguns genes sortudos de neandertais pegaram uma carona no expresso sapiens. É um tanto perturbador e talvez fascinante pensar que nós, sapiens, possamos, em algum momento, ter tido relações sexuais com um animal de uma espécie diferente e gerado descendentes. Mas se os neandertais denisovanos e outras espécies humanas não simplesmente se miscigenaram com os sapiens, por que desapareceram? Uma possibilidade é que o homo sapiens as levou à extinção. Imagine um bando de sapiens chegando a um vale nos Balcãs, onde os neandertais viviam há centenas de milhares de anos. Os recém-chegados começaram a caçar os servos e a colher as nozes e as bagas que eram tradicionalmente a base alimentar dos neandertais. Os sapiens eram melhores caçadores e coletores, graças à superioridade de sua tecnologia e de suas habilidades sociais, de modo que se multiplicaram e se espalharam. Os neandertais menos engenhosos tinham cada vez mais dificuldade para se alimentar. Sua população definhou e pouco a pouco desapareceu, exceto talvez por um ou dois membros que se uniram a seus vizinhos sapiens. Outra possibilidade é que a competição por recursos tem interrompido em violência e genocídio. A tolerância não é uma marca registrada dos sapiens. Nos tempos modernos, uma pequena diferença em cor de pele, dialeto ou religião tem sido o suficiente para levar um grupo de sapiens a tentar exterminar outro grupo. Os sapiens antigos teriam sido mais tolerantes para uma espécie humana totalmente diferente? É bem possível que, quando os sapiens encontraram os neandertais, o resultado tenha sido a primeira e mais significativa campanha de limpeza étnica na história? O que quer que tenha acontecido, os neandertais e outras espécies humanas apresentam um dos grandes e cês da história? Imagine o que poderia ter acontecido se os neandertais ou denisovanos tivessem sobrevivido ao lado do homo sapiens. Que tipos de cultura, sociedade e estrutura política teriam surgido em um mundo em que várias espécies humanas diferentes coexistissem? Como, por exemplo, as fés religiosas teriam se desenvolvido? O livro do Gênesis teria declarado que os neandertais descenderam de Adão e Eva? Jesus teria morrido pelos pecados dos denisovanos e o corão teria reservado lugares no paraíso para todos os humanos corretos, independentemente da espécie? Os neandertais teriam recebido um lugar no sistema de castas hindu ou na vasta burocracia da China imperial? A declaração da independência dos Estados Unidos teria considerado como uma verdade evidente que todos os membros do gênero homo foram criados iguais? Karl Marx teria instado os trabalhadores de todas as espécies a se unirem? Nos últimos 10 mil anos, o homo sapiens esteve tão acostumado a ser a única espécie humana que é difícil para nós concebermos qualquer outra possibilidade? A ausência de irmãos ou irmãs torna fácil imaginar que somos o epítome da criação e que um cisma nos separa do resto do reino animal. Quando Charles Darwin sugeriu que o homo sapiens era apenas mais uma espécie animal, as pessoas ficaram furiosas. Ainda hoje, muitos se recusam a acreditar nisso. Se os neandertais tivessem sobrevivido, ainda conceberíamos a nós mesmos como uma criatura distinta? Talvez tenha sido exatamente por isso que nossos ancestrais eliminaram os neandertais. Eles eram similares demais para se ignorar, mas diferentes demais para se tolerar. Se a culpa é dos sapiens ou não, o fato é que, tão logo eles chegavam a um novo local, a população nativa era extinta. Os últimos remanescentes do homo soelensis datam de cerca de cinquenta mil anos atrás. O homo denisova desapareceu logo depois. Os neandertais sumiram há cerca de trinta mil anos. Os últimos humanos diminutos desapareceram da ilha de flores há aproximadamente doze mil anos. Deixaram para atrás alguns ossos, ferramentas de pedra, uns poucos genes em nosso DNA e uma porção de perguntas sem resposta. Também deixaram a nós, homo sapiens, a última espécie humana. Qual o segredo do sucesso dos sapiens? Como conseguimos nos instalar tão rapidamente em tantos habitats distantes e tão diversos em termos ecológicos? Como condenamos todas as outras espécies humanas ao esquecimento? Por que nem mesmo os neandertais fortes de cérebro grande e resistentes ao frio conseguiram sobreviver a nosso ataque violento? O debate continua a se alastrar. A resposta mais provável é propriamente aquilo que torna o debate possível. O homo sapiens conquistou o mundo, acima de tudo, graças à sua linguagem única. PASTA 2 2 A Árvore do Conhecimento No capítulo anterior, vimos que embora os sapiens já habitassem a África Oriental há 150 mil anos, apenas por volta de 70 mil anos atrás, eles começaram a dominar o resto do planeta Terra e levar as demais espécies humanas à extinção. Nos milhares de anos desse período, embora esses sapiens arcaicos se parecessem exatamente conosco e, embora seu cérebro fosse tão grande quanto o nosso, eles não gozavam de qualquer vantagem notável sobre outras espécies humanas, não produziam ferramentas particularmente sofisticadas e não realizavam nenhum outro feito especial. De fato, no primeiro encontro registrado entre sapiens e neandertais, os neandertais levaram a melhor. Por volta de 100 mil anos atrás, alguns grupos de sapiens migraram para o Levante, que era território neandertal, mas foram incapazes de garantir sua sobrevivência. Isso pode ter-se devido à crueldade dos nativos, a um clima inclemente ou à presença de parasitas com os quais não estavam familiarizados. Qualquer que seja o motivo, os sapiens acabaram por se retirar, deixando os neandertais como senhores do Oriente Médio. Esse registro escasso de conquistas levou especialistas a especularem que a estrutura interna do cérebro desses sapiens provavelmente era diferente da nossa. Eles se pareciam conosco, mas suas capacidades cognitivas, aprendizado, memória, comunicação, eram muito mais limitadas. Ensinar português a um desses sapiens antigos, persuadi-lo da verdade do dogma cristão ou fazê-lo entender a teoria da evolução provavelmente teriam sido tarefas infrutíferas. Por outro lado, teríamos muita dificuldade para aprender sua linguagem e compreender seu modo de pensar. Mas então, a partir de setenta mil anos atrás, o homo sapiens começou a fazer coisas muito especiais. Nessa época, bandos de sapiens deixaram a África pela segunda vez. Dessa vez, eles expulsaram os neandertais e todas as outras espécies humanas, não só do Oriente Médio, como também da face da Terra. Em um período incrivelmente curto, os sapiens chegaram à Europa e ao leste da Ásia. Há aproximadamente 45 mil anos, conseguiram atravessar um mar aberto e chegaram à Austrália, um continente até então intocado por humanos. O período de 70 mil anos atrás a 30 mil anos atrás testemunhou a invenção de barcos, lâmpadas a óleo, arcos e flechas e agulhas, essenciais para costurar roupas quentes. Os primeiros objetos que podem ser chamados de arte e joalheria datam dessa era, assim como os primeiros indícios incontestáveis de religião, comércio e estratificação social. 4 Estatueta em marfim de um homem-leão ou mulher-leoa da caverna de Stadel, na Alemanha. Aproximadamente 32 mil anos atrás, o corpo é humano, mas a cabeça é leonina. Este é um dos primeiros exemplos indiscutíveis de arte e provavelmente de religião e da capacidade da mente humana de imaginar coisas que não existem de fato. A maioria dos pesquisadores acredita que essas conquistas sem precedentes foram produto de uma revolução nas habilidades cognitivas dos sapiens. Eles sustentam que os indivíduos que levaram os neandertais à extinção, que se instalaram na Austrália e que esculpiram o homem-leão de Stadel, eram tão inteligentes, criativos e sensíveis como nós, se nos deparássemos com os artistas da caverna de Stadel, poderíamos aprender a língua deles e eles, a nossa. Seríamos capazes de lhes explicar tudo o que conhecemos, das aventuras de Alice no País das Maravilhas aos paradoxos da física quântica e eles poderiam nos ensinar como seu povo concebia o mundo. O surgimento de novas formas de pensar e se comunicar entre 70 mil anos atrás a 30 mil anos atrás constitui a revolução cognitiva. O que a causou? Não sabemos ao certo. A teoria mais aceita afirma que mutações genéticas acidentais mudaram as conexões internas do cérebro dos sapiens, possibilitando que pensassem de uma maneira sem precedentes e se comunicassem usando um tipo de linguagem totalmente novo. poderíamos chamá-las de mutações da árvore do conhecimento porque ocorreram no DNA dos sapiens e não no DNA dos neandertais? Até onde pudemos verificar, foi uma questão de puro acaso. Mas é mais importante entender as consequências das mutações da árvore do conhecimento do que suas causas. O que havia de tão especial na nova linguagem dos sapiens que nos permitiu conquistar o mundo? Essa não foi a primeira linguagem. Todos os animais têm alguma forma de linguagem. Até mesmo os insetos como abelhas e formigas sabem se comunicar de maneiras sofisticadas informando uns aos outros sobre o paradeiro de alimentos. Tampouco foi a primeira linguagem vocal. Muitos animais, incluindo todas as espécies de macaco, têm uma linguagem vocal. Por exemplo, macacos verdes usam gritos de vários tipos para se comunicar. Os zoologos identificaram um grito que significa cuidado, uma águia. Um grito um pouco diferente alerta cuidado, um leão. Quando os pesquisadores reproduziram uma gravação do primeiro grito para um grupo de macacos, estes pararam o que estavam fazendo e olharam para cima assustados. Ao ouvir uma gravação do segundo grito, o aviso do leão, o grupo subiu rapidamente em uma árvore. Os sápiens podem produzir muitos mais sons do que os macacos verdes, mas as baleias e os elefantes têm habilidades igualmente impressionantes. Um papagaio pode dizer qualquer coisa proferida por Albert Einstein, além de imitar o som de telefone chamando, portas batendo e sirenes tocando. Qualquer que fosse a vantagem de Einstein sobre um papagaio não era vocal? O que, então, há de tão especial em nossa linguagem? A resposta mais comum é que nossa linguagem é incrivelmente versátil. Podemos conectar uma série limitada de sons e sinais para produzir um número infinito de frases, cada uma delas com um significado diferente. Podemos, assim, consumir, armazenar e comunicar uma quantidade extraordinária de informação sobre o mundo à nossa volta. Um macaco verde pode gritar para seus camaradas, cuidado, um leão, mas um humano moderno pode dizer aos amigos que esta manhã, perto da curva do rio, ele viu um leão atrás de um rebanho de bisões. Pode, então, descrever a localização exata, incluindo os diferentes caminhos que levam a área em questão. Com essas informações, os membros do seu bando podem pensar juntos e discutir se devem se aproximar do rio, expulsar o leão e caçar os bisões. Uma segunda teoria concorda que nossa linguagem singular evoluiu como um meio de partilhar informações sobre o mundo, mas as informações mais importantes que precisavam ser comunicadas eram sobre humanos e não sobre leões e bisões. Nossa linguagem evoluiu como uma forma de fofoca. De acordo com essa teoria, o homo sapiens é, antes de mais nada, um animal social. A cooperação social é essencial para a sobrevivência e a reprodução. Não é suficiente que homens e mulheres conheçam o paradeiro de leões e bisões. É muito mais importante para eles saber quem em seu bando odeia quem, quem está dormindo com quem, quem é honesto e quem é trapaceiro. A quantidade de informações que é preciso obter e armazenar a fim de rastrear as relações sempre cambiantes, até mesmo de umas poucas dezenas de indivíduos, é assombrosa. Em um bando de cinquenta indivíduos, há mil duzentos e vinte e cinco relações de um para um e incontáveis combinações sociais mais complexas. todos os macacos mostram um ávido interesse por tais informações sociais, mas eles têm dificuldade para fofocar de fato. Os neandertais e os homo, sapiens, arcaicos, provavelmente também tiveram dificuldade para falar pelas costas uns dos outros. Uma habilidade muito difamada que, na verdade, é essencial para a cooperação em grande número. As novas habilidades linguísticas que os sapiens modernos adquiriram há cerca de setenta milênios permitiram que fofocassem por horas a fio. Graças a informações precisas sobre quem era digno de confiança, pequenos grupos puderam se expandir para bandos maiores e os sapiens puderam desenvolver tipos de cooperação mais sólidos e mais sofisticados. A teoria da fofoca pode parecer uma piada, mas vários estudos a corroboram. Ainda hoje, a maior parte da comunicação humana, seja na forma de e-mails, telefonemas ou colunas nos jornais, é fofoca. É tão natural para nós que é como se nossa linguagem tivesse evoluído exatamente com esse propósito. Você acha que quando almoçam juntos professores de história conversam sobre as causas da Primeira Guerra Mundial ou que físicos nucleares passam intervalo do café em conferências científicas falando sobre partículas subatômicas? Às vezes. Mas, com muito mais frequência, eles fofocam sobre a professora que flagrou o marido com outra ou sobre a briga entre o chefe do departamento e o reitor ou sobre os rumores de que um colega usou sua verba de pesquisa para comprar um Lexus? A fofoca normalmente gira em torno de comportamentos inadequados. Os que fomentam os rumores são o quarto poder original. Jornalistas que informam a sociedade sobre trapaceiros e aproveitadores e, desse modo, a protegem. Muito provavelmente, tanto a teoria da fofoca quanto a teoria do leão perto do rio são válidas, mas a característica verdadeiramente única da nossa linguagem não é a sua capacidade de transmitir informações sobre homens e leões, é a capacidade de transmitir informações sobre coisas que não existem. Até onde sabemos, só os sapiens podem falar sobre tipos e mais tipos de entidades que nunca viram, tocaram ou cheiraram. Lendas, mitos, deuses e religiões apareceram pela primeira vez com a revolução cognitiva. Antes disso, muitas espécies animais e humanas foram capazes de dizer cuidado, um leão. Graças à revolução cognitiva, o homo sapiens adquiriu a capacidade de dizer o leão é o espírito guardião da nossa tribo. Essa capacidade de falar sobre ficções é a característica mais singular da linguagem dos sapiens. É relativamente fácil concordar que só o homo sapiens pode falar sobre coisas que não existem de fato e acreditar em meia dúzia de coisas impossíveis antes do café da manhã. Você nunca convencerá um macaco a lhe dar uma banana prometendo a ele bananas ilimitadas após a morte no céu dos macacos. Mas isso é tão importante? Afinal, a ficção pode ser perigosamente enganosa ou confusa. As pessoas que vão à floresta à procura de fadas e unicórnios parecem ter uma chance menor de sobrevivência do que as que vão à procura de cogumelos e servos. E se você passa horas rezando para espíritos guardiães inexistentes, não está perdendo um tempo precioso, tempo que seria mais bem utilizado procurando comida, guerreando e copulando. Mas a ficção nos permitiu não só imaginar coisas, como também fazer isso coletivamente. Podemos tecer mitos partilhados tais como a história bíblica da criação, os mitos do tempo, do sonho dos aborígenes australianos e os mitos nacionalistas dos estados modernos. Tais mitos dão aos sápiens a capacidade sem precedentes de cooperar de modo versátil em grande número. Formigas e abelhas também podem trabalhar juntas em grande número, mas elas o fazem de maneira um tanto rígida e apenas com parentes próximos. Lobos e chimpanzés cooperam de forma muito mais versátil do que formigas, mas só o fazem com um pequeno número de outros indivíduos que eles conhecem intimamente. Os sápiens podem cooperar de maneiras extremamente flexíveis com um número incontável de estranhos. É por isso que os sápiens governam o mundo, ao passo que as formigas comem nossos restos e uns chimpanzés estão trancados em zoológicos e laboratórios de pesquisa. A lenda da Peugeot Nossos primos chimpanzés normalmente vivem em pequenos bandos de várias dezenas de indivíduos. Eles formam fortes laços de amizade, caçam juntos e lutam lado a lado contra babuínos, guepardos e chimpanzés inimigos. Sua estrutura social tende a ser hierárquica. O membro dominante que quase sempre é um macho é denominado macho-alfa. Outros machos e fêmeas demonstram sua submissão ao macho-alfa, curvando-se diante dele enquanto emitem grunhidos de modo não muito diferente de súditos humanos se ajoelhando diante de um rei. O macho-alfa se esforça para manter a harmonia social em seu bando. Quando dois indivíduos brigam, ele intervém e impede a violência. Em uma atitude menos benevolente, ele pode monopolizar alimentos particularmente cobiçados e evitar que machos de postos inferiores na hierarquia acasalem com as fêmeas. Quando dois machos estão disputando a posição de alfa, eles normalmente fazem isso formando grandes coalizões de apoiadores, tanto machos quanto fêmeas dentro do grupo. Os laços entre os membros da coalizão se baseiam em contato íntimo diário, abraçar, tocar, beijar, alisar e fazer favores mútuos. Assim como os políticos humanos em campanha eleitoral saem por aí distribuindo apertos de mão e beijando bebês, também os aspirantes à posição superior em um grupo de chimpanzés passam muito tempo abraçando, dando tapinhas nas costas e beijando filhotes. O macho alfa normalmente conquista essa posição não porque seja fisicamente mais forte, mas porque lidera uma coalizão grande e estável. Essas coalizões exercem um papel central não só durante as lutas pela posição de alfa, como também em quase todas as atividades cotidianas. Membros de uma mesma coalizão passam mais tempo juntos, partilham alimentos e ajudam uns aos outros em momentos de dificuldade. Há limites claros ao tamanho dos grupos que podem ser formados e mantidos de tal forma. Para funcionar, todos os membros de um grupo devem conhecer uns aos outros intimamente. Dois chimpanzés que nunca se encontraram, nunca lutaram e nunca se alisaram mutuamente, não saberão se podem confiar um no outro, se valerá a pena ajudar um ao outro, nem qual deles é superior na hierarquia. Em condições normais, um típico bando de chimpanzés consiste de 20 a 50 indivíduos. À medida que o número em um bando de chimpanzés aumenta, a ordem social se desestabiliza, levando, enfim, à ruptura e à formação de um novo bando por alguns dos animais. Apenas em alguns casos, os zoologos observavam grupos maiores que 100. Grupos separados raramente cooperam e tendem a competir por território e por alimentos. Os pesquisadores documentaram guerras prolongadas entre grupos e até mesmo um caso de atividade genocida em que um bando assassinou sistematicamente a maioria dos membros de um bando vizinho. Padrões similares provavelmente dominaram a vida social dos primeiros humanos, incluindo o homo sapiens arcaico. Os humanos, como os chimpanzés, têm instintos sociais que possibilitaram aos nossos ancestrais construir amizades e hierarquias e caçar ou lutar juntos. No entanto, como os instintos sociais dos chimpanzés, os dos humanos só eram adaptados para pequenos grupos íntimos. Quando o grupo ficava grande demais, sua ordem social se desestabilizava e o bando se dividia. Mesmo se um vale particularmente fértil pudesse alimentar 500 sapiens arcaicos, não havia jeito de tantos estranhos conseguirem viver juntos. Como poderiam concordar sobre quem deveria ser o líder? Quem deveria caçar onde? Ou quem deveria casalar com quem? Após a revolução cognitiva, a fofoca ajudou o homo sapiens a formar bandos maiores e mais estáveis. Mas até mesmo a fofoca tem seus limites. Pesquisas sociológicas demonstraram que o tamanho máximo natural de um grupo unido por fofoca é de cerca de 150 indivíduos. A maioria das pessoas não consegue nem conhecer intimamente, nem fofocar efetivamente sobre mais de 150 seres humanos. Ainda hoje, um limite crítico nas organizações humanas fica próximo desse número mágico. Abaixo desse limite, comunidades, negócios, redes sociais e unidades militares conseguem se manter principalmente com base em relações íntimas e no fomento de rumores. Não há necessidade de hierarquias formais, títulos e livros de direito para manter a ordem. Um pelotão de 30 soldados ou mesmo uma companhia de 100 soldados podem funcionar muito bem com base em relações íntimas, com um mínimo de disciplina formal. Um sargento respeitado pode se tornar rei da companhia e exercer autoridade até mesmo sobre oficiais de patente. Um pequeno negócio familiar pode sobreviver e florescer sem uma diretoria, um CEO ou um departamento de contabilidade. Mas, quando o limite de 150 indivíduos é ultrapassado, as coisas já não podem funcionar dessa maneira. Não é possível comandar uma divisão com milhares de soldados da mesma forma que se comanda um pelotão. Negócios familiares de sucesso normalmente enfrentam uma crise quando crescem e contratam mais funcionários. Se não forem capazes de se reinventar, acabam falindo. Como o Homo Sapiens conseguiu ultrapassar esse limite crítico fundando cidades com dezenas de milhares de habitantes e impérios que governam centenas de milhões? O segredo foi, provavelmente, o surgimento da ficção. Um grande número de estranhos pode cooperar de maneira eficaz se acreditar nos mesmos mitos. Toda cooperação humana em grande escala, seja um Estado moderno, uma igreja medieval, uma cidade antiga ou uma tribo arcaica, se baseia em mitos partilhados que só existem na imaginação coletiva das pessoas. As igrejas se baseiam em mitos religiosos partilhados. Dois católicos que nunca se conheceram podem, no entanto, lutar juntos em uma cruzada ou levantar fundos para construir um hospital porque ambos acreditam que Deus encarnou em um corpo humano e foi crucificado para redimir nossos pecados. Os Estados se baseiam em mitos nacionais partilhados. Dois sérvios que nunca se conheceram podem arriscar a vida para salvar um ao outro porque ambos acreditam na existência da nação Sérvia, da terra natal Sérvia e da bandeira Sérvia. Sistemas judiciais se baseiam em mitos jurídicos partilhados. Dois advogados que nunca se conheceram podem unir esforços para defender um completo estranho porque acreditam na existência de leis, justiça e direitos humanos e no dinheiro dos honorários. Mas nenhuma dessas coisas existe fora das histórias que as pessoas inventam e contam umas às outras. Não há deuses no universo, nem nações, nem dinheiro, nem direitos humanos, nem leis, nem justiça fora da imaginação coletiva dos seres humanos. As pessoas entendem facilmente que os primitivos consolidam sua ordem social acreditando em deuses e espíritos e se reunindo a cada lua cheia para dançar juntos em volta da fogueira. Mas não conseguimos avaliar que nossas instituições modernas funcionam exatamente sobre a mesma base. Considere, por exemplo, o mundo das corporações. Os executivos e advogados modernos são, de fato, feiticeiros poderosos. A principal diferença entre eles e os xamãs tribais é que os advogados modernos contam histórias muito mais estranhas. A lenda da Peugeot nos fornece um bom exemplo. Um ícone que lembra um pouco o homem-leão de Stadel aparece hoje em carros, caminhões e motocicletas de Paris a Sydney. É o ornamento que adorna o capô dos veículos fabricados pela Peugeot, uma das maiores e mais antigas fabricantes de carros da Europa. A Peugeot começou como um negócio familiar no vilarejo de Valentiné, a apenas 300 quilômetros da caverna de Stadel. Hoje, a empresa emprega cerca de 200 mil pessoas em todo o mundo, a maioria delas completamente estranhas umas às outras. Esses estranhos cooperam de maneira tão eficaz que, em 2008, a Peugeot produziu mais de um milhão e meio de automóveis, gerando uma receita de aproximadamente 55 bilhões de euros. Em que sentido podemos afirmar que a Peugeot S.A., nome oficial da empresa, existe? Há muitos veículos da Peugeot, mas estes, obviamente, não são a empresa. Mesmo que todos os Peugeot do mundo fossem descartados ao mesmo tempo e vendidos para o ferro velho, a Peugeot S.A. não desapareceria, continuaria a fabricar novos carros e a publicar seu relatório anual. A empresa tem fábricas, maquinário e showrooms e emprega mecânicos, contadores e secretárias, mas tudo isso junto não constitui a Peugeot. Um desastre poderia matar cada um dos empregados da Peugeot e destruir todas as suas linhas de montagem e todos os seus escritórios executivos. Mesmo assim, a empresa poderia obter empréstimos, contratar novos empregados, construir novas fábricas e comprar novo maquinário. A Peugeot tem gestores e acionistas, mas eles também não constituem a empresa. Todos os gestores poderiam ser demitidos e todas as suas ações vendidas, mas a empresa propriamente dita permaneceria intacta. Isso não significa que a Peugeot S.A. seja invulnerável ou imortal. Se um juiz ordenasse a dissolução da empresa, suas fábricas permaneceriam de pé e seus trabalhadores, contadores, gestores e acionistas continuariam a viver, mas a Peugeot S.A. desapareceria imediatamente. Em suma, a Peugeot S.A. parece não ter conexão alguma com o mundo físico. Ela existe, de fato? A Peugeot é um produto da nossa imaginação coletiva. Os advogados chamam isso de ficção jurídica. Não pode ser sinalizada. Não é um objeto físico, mas existe como entidade jurídica. Como você ou eu está submetido às leis dos países em que opera, pode abrir uma conta bancária e ter propriedades, paga impostos e pode ser processada até mesmo separadamente de qualquer um de seus donos ou das pessoas que trabalham para ela. A Peugeot pertence a um gênero particular de ficção jurídica chamado Empresas de Responsabilidade Limitada. A ideia por trás de tais empresas está entre as invenções mais engenhosas da humanidade. O Homo sapiens viveu sem elas por milênios. Durante a maior parte da história de que se tem registro, a propriedade só poderia pertencer a seres humanos de carne e osso, do tipo que anda sobre duas pernas e tem cérebro grande. Se na França do século XIII Jean abrisse uma oficina para fabricar vagões, ele próprio seria o negócio. Se um vagão por ele fabricado parasse de funcionar uma semana após a compra, o comprador insatisfeito processaria Jean pessoalmente. Se Jean tomasse emprestada mil moedas de ouro para abrir sua oficina e o negócio falisse, ele teria de pagar o empréstimo vendendo sua propriedade privada, sua casa, sua vaca, sua terra. Talvez até precisasse vender seus filhos como escravos. Se não pudesse honrar a dívida, poderia ser jogado na prisão pelo Estado ou ser escravizado por seus credores. Ele era totalmente responsável, de maneira ilimitada, por todas as obrigações assumidas por sua oficina. Se tivesse vivido naquela época, você provavelmente pensaria duas vezes antes de abrir um negócio próprio e, com efeito, essa situação jurídica desencorajava o empreendedorismo. As pessoas tinham medo de começar novos negócios e assumir riscos econômicos. Dificilmente parecia valer a pena correr o risco de sua família acabar totalmente destituída. Foi por isso que as pessoas começaram a imaginar coletivamente a existência de empresas de responsabilidade limitada. Tais empresas eram legalmente independentes das pessoas que as fundavam ou investiam dinheiro nelas ou as gerenciavam. Ao longo dos últimos séculos, essas empresas se tornaram os principais agentes na esfera econômica e estamos tão acostumados a elas que nos esquecemos de que existem apenas na nossa imaginação. Nos Estados Unidos, o termo técnico para uma empresa de responsabilidade limitada é corporação, o que é irônico, porque o termo deriva de corpus, corpo em latim, exatamente aquilo de que as corporações carecem. Apesar de não ter um corpo real, o sistema jurídico norte-americano trata as corporações como pessoas jurídicas, como se fossem seres humanos de carne e osso. Também foi isso que fez o sistema jurídico francês em 1896, quando Armand Peugeot que herdara de seus pais uma oficina de fundição de metal que fabricava molas, serrotes e bicicletas, decidiu entrar no ramo de automóveis. Para isso, ele criou uma empresa de responsabilidade limitada, batizou a empresa com seu nome, mas ela era independente dele. Se um dos carros quebrasse, o comprador poderia processar a Peugeot e não Armand Peugeot. Se a empresa tomasse emprestados milhões de francos e então falisse, Armand Peugeot não deveria a seus credores um único franco. O empréstimo, afinal, fora concedido a Peugeot, a empresa, e não a Armand Peugeot, o Homo Sapiens. Armand Peugeot morreu em 1915. A Peugeot, a empresa, continua firme e forte. Como exatamente Armand Peugeot, o Homem, criou a Peugeot, a empresa? Praticamente da mesma forma como os padres e os feiticeiros criaram deuses e demônios ao longo da história e como milhares de padres, católicos, franceses, continuaram recriando o corpo de Cristo todo domingo nas igrejas da paróquia. Tudo se resumia a contar histórias e convencer as pessoas a acreditarem nelas. No caso dos padres franceses, a história crucial foi a da vida e morte de Cristo, tal como contada pela igreja católica. De acordo com essa história, se um padre católico, usando suas vestes sagradas, pronunciasse solenemente as palavras certas, no momento certo, o pão e o vinho mundano se transformariam na carne e no sangue de Deus, o padre exclamava ó que este corpus meum, este é meu corpo, em latim, e abra cadabra, o pão se transformava no corpo de Cristo. Vendo que o padre havia observado assiduamente todos os procedimentos, milhões de católicos franceses devotos se comportavam como se Deus de fato existisse no pão e no vinho consagrados. No caso da Peugeot S.A., a história crucial foi o código jurídico francês, tal como redigido pelo parlamento francês. De acordo com os legisladores franceses, se um advogado certificado seguisse todos os rituais e liturgias adequados, escrevesse todos os discursos e juramentos requeridos em um pedaço de papel maravilhosamente decorado e afixasse sua assinatura ornamentada ao pé do documento, abra cadabra, uma nova empresa era incorporada. Quando em 1896 Armand Peugeot quis criar sua empresa, ele pagou para que um advogado fizesse todos esses procedimentos sagrados, uma vez que o advogado tivesse desempenhado todos os rituais corretos e pronunciado todos os discursos e juramentos necessários, milhões de cidadãos franceses honrados se comportaram como se a empresa Peugeot realmente existisse. Contar histórias eficazes não é fácil. A dificuldade está não em contar a história, mas em convencer todos os demais a acreditarem nela. Grande parte da nossa história gira em torno desta questão. Como convencer milhões de pessoas a acreditarem em histórias específicas sobre deuses ou nações ou empresas de responsabilidade limitada? Mas quando isso funciona dá aos sapiens poder imenso porque possibilita que milhões de estranhos cooperem para objetivos em comum. Tente imaginar o quão difícil teria sido criar estados ou igrejas ou sistemas jurídicos se só fôssemos capazes de falar sobre coisas que realmente existem como rios, árvores e leões. Com o passar dos anos as pessoas teceram uma rede incrivelmente complexa de histórias. Nessa rede ficções como a da Peugeot não só existem como acumulam enorme poder, tem mais poder do que qualquer leão ou bando de leões. Os tipos de coisa que as pessoas criam por meio dessa rede de histórias são conhecidos nos meios acadêmicos como ficções, construtos sociais ou realidades imaginadas. Uma realidade imaginada não é uma mentira. Eu minto se digo que há um leão perto do rio quando sei perfeitamente que não há leão algum. Não há nada de especial nas mentiras. Macacos verdes e chimpanzés podem mentir. Já se observou, por exemplo, um macaco verde gritando cuidado um leão quando não havia leão algum por perto. Convenientemente, esse alarme falso afastava outro macaco que tinha acabado de encontrar uma banana, abrindo caminho para que um mentiroso roubasse o prêmio para si. Ao contrário da mentira, uma realidade imaginada é algo em que todo mundo acredita. E enquanto essa crença partilhada persiste, a realidade imaginada exerce influência no mundo. O escultor da caverna de Stadel pode ter acreditado sinceramente na existência do espírito guardião do homem leão. Alguns feiticeiros são charlatães, mas a maioria acredita sinceramente na existência de deuses e demônios. A maioria dos milionários acredita sinceramente na existência do dinheiro e das empresas de responsabilidade limitada. A maioria dos ativistas dos direitos humanos acredita sinceramente na existência de direitos humanos. Ninguém estava mentindo quando em 2011 a ONU exigiu que o governo líbio respeitasse os direitos humanos de seus cidadãos, embora a ONU, a Líbia e os direitos humanos sejam todos produtos de nossa fértil imaginação. Desde a revolução cognitiva, os sapiens vivem, portanto, em uma realidade dual. Por um lado, a realidade objetiva dos rios, das árvores e dos leões. Por outro, a realidade imaginada se tornou ainda mais poderosa, de modo que hoje a própria sobrevivência de rios, árvores e leões depende da graça de entidades imaginadas, tais como deuses, nações e corporações. Superando o Genoma A capacidade de criar uma realidade imaginada com palavras possibilitou que um grande número de estranhos coopere de maneira eficaz. Mas também fez algo mais. Uma vez que a cooperação humana em grande escala é baseada em mitos, a maneira como as pessoas cooperam pode ser alterada modificando-se os mitos, contando-se histórias diferentes. Nas circunstâncias adequadas, os mitos podem mudar muito depressa. Em 1789, a população francesa, quase da noite para o dia, deixou de acreditar no mito do direito divino dos reis e passou a acreditar no mito da soberania do povo. Em consequência, desde a Revolução Cognitiva, o Homo Sapiens tem sido capaz de revisar seu comportamento rapidamente, de acordo com necessidades em constante transformação. Isso abriu uma via expressa de evolução cultural, contornando os engarrafamentos da evolução genética. Acelerando por essa via expressa, o Homo Sapiens logo ultrapassou todas as outras espécies humanas em sua capacidade de cooperar. O comportamento de outros animais sociais é determinado em grande medida por seus genes. O DNA não é um autocrata. O comportamento animal também é influenciado por fatores ambientais e por peculiaridades individuais. No entanto, em um ambiente estável, animais da mesma espécie tendem a se comportar de maneira similar. Em geral, mudanças significativas no comportamento social não podem ocorrer sem mutações genéticas. Por exemplo, os chimpanzés comuns têm uma tendência genética a viver em grupos hierárquicos liderados por um macho alfa. Membros de uma espécie de chimpanzé muito próxima, os bonobos, normalmente vivem em grupos mais igualitários dominados por alianças femininas. As fêmeas dos chimpanzés comuns não podem aprender com suas parentes bonobos e conduzir uma revolução feminista. Os chimpanzés machos não podem se reunir em uma assembleia constituinte para abolir o cargo do macho alfa e declarar que, de agora em diante, todos os chimpanzés devem ser tratados como iguais. Tais mudanças drásticas de comportamento só ocorreriam se algo mudasse no DNA dos chimpanzés. Por razões similares, os humanos arcaicos não iniciavam revoluções. Até onde sabemos, as mudanças nos padrões sociais, a invenção de novas tecnologias e a consolidação de novos hábitos decorreram mais de mutações genéticas e pressões ambientais do que de iniciativas culturais. É por isso que levou centenas de milhares de anos para os humanos darem esses passos. Há dois milhões de anos, mutações genéticas resultaram no surgimento de uma nova espécie humana chamada Homo erectus. Seu surgimento foi acompanhado pelo desenvolvimento de uma nova tecnologia de ferramentas de pedra, hoje reconhecida como uma característica decisiva dessa espécie. Enquanto o Homo erectus não passou por novas alterações genéticas, suas ferramentas de pedra continuaram mais ou menos as mesmas por quase dois milhões de anos. Por sua vez, desde a revolução cognitiva, os sápiens têm sido capazes de mudar seu comportamento rapidamente, transmitindo novos comportamentos às gerações futuras sem necessidade de qualquer mudança genética ou ambiental. Por exemplo, considere o advento repetido de elites sem filhos como a classe sacerdotal católica, as ordens monásticas budistas e as burocracias eunuca chinesas, a existência de tais elites vai contra os princípios mais fundamentais da seleção natural, já que esses membros dominantes da sociedade deliberadamente abrem mão da procriação. Enquanto entre os chimpanzés os machos alfa usam seu poder para ter relações sexuais com tantas fêmeas quanto possível e, consequentemente, gerar uma grande proporção dos filhotes do grupo, os machos alfa católicos se abstêm completamente das relações sexuais e dos cuidados dos filhos. Essa abstinência não resulta de condições ambientais singulares, tais como a carência severa de alimentos ou de parceiros em potencial. Tampouco é resultado de alguma mutação genética peculiar. A Igreja Católica sobreviveu por séculos não por transmitir um gênero do celibato, de um papa ao seguinte, mas por transmitir as histórias do Novo Testamento e do direito canônico católico. Em outras palavras, enquanto os padrões de comportamento dos humanos arcaicos permaneceram inalterados por dezenas de milhares de anos, os sapiens conseguem transformar suas estruturas sociais, a natureza de suas relações interpessoais, suas atividades econômicas e uma série de outros comportamentos no intervalo de uma ou duas décadas. Considere uma habitante de Berlim nascida em 1900 e vivendo longevo cem anos. Ela passou a infância no império Hohenzolleir de Guilherme II, seus anos adultos na República de Weimar, no terceiro Reich nazista e na Alemanha oriental comunista e morreu cidadã de uma Alemanha democrática reunificada. Conseguiu ser parte de cinco sistemas sociopolíticos muito diferentes, embora seu DNA tenha permanecido exatamente o mesmo. Isso foi essencial para o sucesso dos sapiens. Em uma briga de um para um, provavelmente um Neandertal teria derrotado um sapiens, mas em um conflito de centenas, os Neandertais não teriam uma chance sequer. Os Neandertais podiam partilhar informações sobre o paradeiro de leões, mas provavelmente não podiam contar e revisar histórias sobre espíritos tribais. Sem a capacidade de criar ficção, os Neandertais não conseguiam cooperar efetivamente em grande número nem adaptar seu ambiente social para responder aos desafios em rápida transformação. Embora não possamos adentrar a mente de um Neandertal, para entender como eles pensavam, temos indícios indiretos dos limites de sua capacidade cognitiva em comparação com seus rivais sapiens. Ao escavar sítios habitados por sapiens há 30 mil anos, no interior do continente europeu, os arqueólogos ocasionalmente encontram conchas da costa mediterrânea e da costa atlântica. É muito provável que essas conchas tenham chegado ao interior do continente por meio de escambo a longa distância entre diferentes bandos de sapiens. Os sítios de Neandertais não têm indícios de tal escambo. Cada grupo fabricava suas próprias ferramentas com materiais encontrados no local. Outro exemplo vem do Pacífico Sul. Bandos de sapiens que viveram na ilha de Nova Irlanda, no norte da Nova Guiné, usaram um vidro vulcânico chamado obsidiana para manufaturar ferramentas particularmente fortes e afiadas. A Nova Irlanda, entretanto, não tem depósitos naturais de obsidiana. As análises de laboratório revelaram que a obsidiana que eles usaram foi trazida de depósitos na Nova Bretanha, uma ilha a 400 quilômetros de distância. Alguns dos habitantes dessas ilhas devem ter sido navegantes habilidosos que percorriam longas distâncias negociando de ilha em ilha. O comércio pode parecer uma atividade muito pragmática que não requer nenhuma base fictícia, mas o fato é que nenhum outro animal além dos sapiens pratica o comércio e todas as redes de comércio dos sapiens sobre as quais temos informações detalhadas se baseiam em ficções. O comércio não pode existir sem confiança e é muito difícil confiar em estranhos. A rede de comércio global de nossos dias se baseia em nossa confiança em entidades fictícias tais como o dólar, o Federal Reserve Bank e as marcas registradas das corporações. Quando dois estranhos em uma sociedade tribal querem fazer comércio eles geralmente constroem confiança mútua recorrendo a um deus ancestral mítico ou animal totêmico em comum. Se sapiens arcaicos que acreditavam em tais ficções trocaram conchas e obsidianas é razoável pensar que também podem ter trocado informações criando assim redes de conhecimento muito mais amplas e mais densas do que a que serviu aos neandertais e a outros humanos arcaicos. As técnicas de caça são outro exemplo dessas diferenças. Os neandertais geralmente caçavam sozinhos ou em pequenos grupos. Os sapiens por outro lado desenvolveram técnicas que se apoiavam na cooperação entre dezenas de indivíduos e talvez até mesmo entre bandos diferentes. Um método particularmente eficaz era cercar um rebanho inteiro de animais como cavalos selvagens e então acoçá-los em um desfiladeiro onde era fácil abatê-los em massa. Se tudo saísse de acordo com o plano os bandos podiam obter toneladas de carne, gordura e pele animal em uma única tarde de esforço coletivo e consumir essas riquezas numa grande festividade ou secá-las e congelá-las para uso posterior. Os arqueólogos descobriram sítios em que rebanhos inteiros eram abatidos anualmente dessa maneira. Há inclusive sítios onde sergueram cercas e obstáculos a fim de criar armadilhas artificiais e abatedouros. Podemos presumir que os neandertais não ficaram felizes ao ver seus campos de caça tradicionais transformados em abatedouros controlados pelos sapiens. No entanto, se a violência roupeu entre as duas espécies, os neandertais não se saíram muito melhor do que os cavalos selvagens. Cinquenta neandertais cooperando em padrões tradicionais e estáticos não eram páreo para cinco centenas de sapiens versátis e inovadores. E mesmo que os sapiens perdessem o primeiro round, logo eram capazes de inventar novos estratagemas que lhes possibilitariam vencer o segundo. O que aconteceu na revolução cognitiva? Nova habilidade, capacidade de transmitir maiores quantidades de informação sobre o mundo à volta dos homos sapiens. Benefícios, planejamento e realização de ações complexas como evitar leões e caçar bisões. Nova habilidade, capacidade de transmitir grandes quantidades de informação sobre as relações sociais dos sapiens. Benefícios, grupos maiores e mais coesos chegando a 150 indivíduos. Nova habilidade, capacidade de transmitir grandes quantidades de informação sobre coisas que não existem de fato, tais como espíritos tribais, nações, companhias de responsabilidade limitada e direitos humanos. Benefícios, a cooperação entre números muito grandes de estranhos, b rápida inovação do comportamento social. História e biologia. A imensa diversidade de realidades imaginadas que os sapiens inventaram e a diversidade resultante de padrões de comportamento são os principais componentes do que chamamos culturas. desde que apareceram as culturas nunca cessaram de se transformar e se desenvolver e essas alterações irrefreáveis são o que denominamos história. A revolução cognitiva é, portanto, o ponto em que a história declarou independência da biologia. Até a revolução cognitiva, os feitos de todas as espécies humanas pertenciam ao reino da biologia ou, se quisermos, da pré-história. Eu, tendo a evitar o termo pré-história, pois sugere erroneamente que até mesmo antes da revolução cognitiva, os humanos constituíam uma categoria própria. A partir da revolução cognitiva, as narrativas históricas substituem as narrativas biológicas como nosso principal meio de explicar o desenvolvimento do homo sapiens. Para entender a ascensão do cristianismo ou a revolução francesa, não basta compreender a interação entre genes, hormônios e organismos, é necessário também levar em consideração a interação entre ideias, imagens e fantasias. Isso não significa que o homo sapiens e a cultura humana tenham se tornado isentos de leis biológicas. ainda somos animais e nossas capacidades físicas, emocionais e cognitivas continuam sendo moldadas por nosso DNA. Nossas sociedades são construídas com os mesmos tijolos que as sociedades dos neandertais ou dos chimpanzés e quanto mais examinamos esses tijolos, sensações, emoções, laços familiares, menos diferenças encontramos entre nós e outros primatas. No entanto, é um erro procurar as diferenças no nível do indivíduo ou da família. Nas comparações entre indivíduos ou mesmo entre grupos de 10, somos embaraçosamente similares aos chimpanzés. As diferenças significativas só começam a aparecer quando ultrapassamos o limite de 150 indivíduos e quando chegamos a mil ou dois mil indivíduos. As diferenças são assombrosas. Se você tentasse agrupar milhares de chimpanzés na praça Tiananmen, em Wall Street, no estádio do Maracanã ou na sede da ONU, o resultado seria um pandemônio. Já os sapiens se reúnem regularmente aos milhares em tais lugares. Juntos criam padrões ordenados, tais como redes de negócios, celebrações em massa e instituições políticas que jamais poderiam criar de forma isolada. A diferença real entre nós e os chimpanzés é a cola mítica que une grandes quantidades de indivíduos, famílias e grupos. Essa cola nos tornou os mestres da criação. É claro, também precisamos de outras coisas como a capacidade de confeccionar e usar ferramentas, mas a confecção de ferramentas é insignificante se não estiver associada com a capacidade de cooperar com muitas outras pessoas. Como é possível que hoje tenhamos mísseis intercontinentais com ogivas nucleares se há 30 mil anos tínhamos apenas lanças com pontas de sílex? Fisiologicamente, não houve qualquer melhoria significativa em nossa capacidade de confeccionar ferramentas nos últimos 30 mil anos. Albert Einstein era muito menos hábil com as mãos do que um antigo caçador coletor. No entanto, nossa capacidade de cooperar com um grande número de estranhos aumentou consideravelmente. A antiga lança com ponta de sílex era manufaturada em minutos por uma única pessoa, que confiava no conselho e no auxílio de uns poucos amigos íntimos. A produção de uma ogiva nuclear moderna requer a cooperação de milhões de estranhos em todo o mundo, dos trabalhadores que extraem o minério de urânio das profundezas da terra aos estudiosos da física que escrevem longas fórmulas matemáticas para descrever as interações entre partículas subatômicas, para resumir as relações entre a biologia e a história após a revolução cognitiva. a a biologia estabelece os parâmetros básicos para o comportamento e as capacidades do homo sapiens. Toda a história acontece dentro dos limites dessa arena biológica. b no entanto essa arena é extraordinariamente grande possibilitando que o sapien jogue em uma incrível variedade de jogos. Graças a sua habilidade de criar ficções os sapiens inventam jogos cada vez mais complexos que cada geração desenvolve e elabora ainda mais. c em consequência a fim de entender como sapiens se comportam devemos descrever a evolução histórica de suas ações. Considerar apenas nossos limites biológicos seria como um locutor esportivo que ao transmitir uma partida da Copa do Mundo oferecesse aos ouvintes uma descrição detalhada do campo em vez de relatar o que os jogadores estão fazendo. Que jogo nossos ancestrais da Idade da Pedra jogaram na Arena da História? Até onde sabemos as pessoas que esculpiram o Homem-Leão de Stadel há cerca de 30 mil anos tinham as mesmas capacidades físicas emocionais e intelectuais que nós temos? O que elas faziam assim que acordavam? O que comiam no café da manhã? E no almoço? Como eram suas sociedades? Tinham relações monogâmicas e famílias nucleares? Tinham cerimônias, códigos morais, competições esportivas e rituais religiosos? Travavam guerras? O próximo capítulo espreita detrás da cortina das eras, examinando como era a vida nos milênios que separaram a revolução cognitiva da revolução agrícola. 1 Nota Aqui nas páginas que seguem, ao mencionar a linguagem sapiens, refiro-me às habilidades linguísticas básicas de nossa espécie e não a um dialeto em específico inglês, índio e chinês, são todos variantes de linguagens sapiens. Aparentemente, até mesmo na época da revolução cognitiva, diferentes grupos sapiens falavam dialetos diferentes. Fim de nota. PASTA 3 3 Um dia na vida de Adão e Eva Para entender nossa natureza, nossa história e nossa psicologia, devemos entrar na cabeça dos nossos ancestrais caçadores-coletores. Durante praticamente toda a história da nossa espécie, os sapiens viveram como caçadores-coletores, os últimos 200 anos, durante os quais um número cada vez maior de sapiens ganha um pão de cada dia como trabalhadores urbanos e funcionários administrativos, e os 10 mil anos precedentes, durante os quais a maioria dos sapiens vivia como agricultores e pastores, são um piscar de olhos em comparação com as dezenas de milhares de anos durante os quais nossos ancestrais foram caçadores e coletores. O campo próspero da psicologia evolutiva afirma que muitas de nossas características psicológicas e sociais do presente foram moldadas durante essa longa era pré-agrícola. Ainda hoje, afirmam especialistas da área, nosso cérebro e nossa mente são adaptados para uma vida de caça e coleta. Nossos hábitos alimentares, nossos conflitos e nossa sexualidade são todos consequência do modo como nossa mente de caçadores e coletores interage com o ambiente pós-industrial de nossos dias, com megacidades, aviões, telefones e computadores. Esse ambiente nos dá mais recursos materiais e vida mais longa do que a desfrutada por qualquer geração anterior, mas também nos faz sentir alienados, deprimidos e pressionados. Para entender por que, apontam os psicólogos evolutivos, precisamos nos aprofundar no mundo de caçadores-coletores que nos moldou um mundo que, subconscientemente, ainda habitamos. Por que, por exemplo, as pessoas se regalam com alimentos altamente calóricos que tão pouco bem fazem a seus corpos? As sociedades afluentes de hoje estão tomadas por uma praga de obesidade que está rapidamente se alastrando para países em desenvolvimento. É intrigante tentar entender por que nos empanturramos com os alimentos mais doces e mais gordurosos que conseguimos encontrar até considerarmos os hábitos alimentares dos nossos ancestrais caçadores-coletores. Nas savanas e florestas que eles habitavam, alimentos doces e calóricos eram extremamente raros e a comida em geral era escassa. Um caçador-coletor típico de 30 mil anos atrás só tinha acesso a um tipo de comida doce, frutas maduras. Se uma mulher da idade da pedra se deparasse com uma árvore repleta de figos, a coisa mais razoável a fazer era ingerir o máximo que pudesse imediatamente antes que um bando de babuínos comesse tudo. Hoje podemos morar em apartamentos com geladeiras abarrotadas, mas nosso DNA ainda pensa que estamos em uma savana. É isso que nos motiva comer um pote inteiro de sorvete quando encontramos um no freezer e fazê-lo descer com uma Coca-Cola grande. Essa teoria do gênio guloso é amplamente aceita. Outras teorias são muito mais controversas. Por exemplo, alguns psicólogos evolutivos afirmam que bandos antigos de caçadores-coletores não eram compostos de famílias nucleares centradas em casais monogâmicos. Em vez disso, eles viviam em comunidades onde não havia propriedade privada, relações monogâmicas ou mesmo paternidade. Em um bando como esse, uma mulher podia ter relações sexuais e formar laços íntimos com vários homens e mulheres ao mesmo tempo e todos os adultos do bando cooperavam para cuidar das crianças. Os homens mostravam igual preocupação por todas as crianças, uma vez que nenhum sabia ao certo quais eram definitivamente filhos seus. Tal estrutura social não é uma utopia aquariana. É bem documentada entre animais notadamente entre nossos parentes mais próximos os chimpanzés e os bonobos. Há, inclusive, uma série de culturas humanas nos dias de hoje em que se pratica paternidade coletiva, como, por exemplo, entre os índios barés. De acordo com as crenças de tais sociedades, uma criança não nasce do esperma de um único homem, mas da acumulação de esperma no útero de uma mulher. Uma boa mãe trata de ter relações sexuais com vários homens diferentes, sobretudo enquanto está grávida, para que seu filho receba as qualidades e os cuidados paternos não só do melhor caçador, como também do melhor contador de histórias, do guerreiro mais forte e do amante mais atencioso. Se isso parece estúpido, tenha em mente que antes do desenvolvimento dos estudos embriológicos modernos, as pessoas não tinham provas concretas de que os bebês invariavelmente são concebidos por um único pai, e não por vários. Os defensores dessa teoria da comunidade antiga afirmam que as infidelidades frequentes que caracterizam os casamentos modernos e o índice elevado de divórcios, sem falar da profusão de complexos psicológicos que acometem crianças e adultos, todos resultam de forçar os humanos a viver em famílias nucleares e relações monogâmicas que são incompatíveis com nosso programa biológico. 1. Nota. Muitos acadêmicos rejeitam veementemente essa teoria, insistindo que a monogamia e a formação de famílias são comportamentos essencialmente humanos. Esses pesquisadores afirmam que, embora as antigas sociedades caçadoras-coletoras tendessem a ser mais comunais e igualitárias do que as sociedades modernas, eram, no entanto, constituídas de células separadas, cada uma delas contendo um casal ciumento e os filhos que eles tinham em comum. É por isso que hoje as relações monogâmicas e as famílias nucleares são a norma na grande maioria das culturas, que homens e mulheres tendem a ser muito possessivos com relação a seus parceiros e filhos e que, até mesmo, em estados modernos como a Coreia do Norte e a Síria, a autoridade política passa de pai para filho. A fim de resolver essa controvérsia e entender nossa sexualidade, nossa sociedade e nossa política, precisamos saber algumas coisas sobre as condições de vida de nossos ancestrais a fim de examinar como viviam sapiens entre a revolução cognitiva de 70 mil anos atrás e o começo da revolução agrícola há cerca de 12 mil anos. Infelizmente, há poucas certezas a respeito da vida de nossos ancestrais caçadores-coletores. O debate entre os defensores da comunidade antiga e os da monogamia eterna se baseia em indícios escassos. Obviamente, não temos registros escritos da época dos caçadores-coletores e as evidências arqueológicas consistem basicamente de ossos fossilizados e ferramentas de pedra. Artefatos feitos de materiais mais perecíveis como madeira, bambu ou couro só sobrevivem em condições especiais. A impressão comum de que os humanos pré-agrícolas viveram em uma idade da pedra é um conceito equivocado baseado nessa tendência arqueológica. Seria mais adequado chamar a idade da pedra de idade da madeira, pois a maioria das ferramentas usadas pelos antigos caçadores-coletores era feita de madeira. Toda reconstrução da vida dos antigos caçadores-coletores com base nos artefatos remanescentes é extremamente problemática. Uma das diferenças mais gritantes entre eles e seus descendentes agrícolas e industriais é que, para começar, os caçadores-coletores tinham pouquíssimos artefatos e estes exerciam um papel comparativamente modesto em suas vidas. Ao longo de suas vidas, um típico membro de uma sociedade moderna afluente possui vários milhões de artefatos, de carros e casas a fraldas descartáveis e caixas de leite. Dificilmente há uma atividade, uma crença ou mesmo uma emoção que não seja mediada por objetos concebidos por nós mesmos. Nossos hábitos alimentares são mediados por uma coleção impressionante de tais itens, de colheres e copos a laboratórios de engenharia genética e navios transoceânicos gigantes. Para brincar, usamos uma série de brinquedos, de cartas de plástico a estádios com 100 mil lugares. Nossas relações românticas e sexuais são equipadas por anéis, camas, roupas bonitas, lingeries sensuais, camisinhas, restaurantes da moda, motéis baratos, salas de espera de aeroporto, salões de festa e empresas de catering. As religiões trazem o sagrado à nossa vida com igrejas góticas, mesquitas muçulmanas, asfãs hindus, rolos de torá, rodas de oração tibetanas, batinas eclesiásticas, velas, incenso, árvores de Natal, lápides e ícones. Mal percebemos o quanto nossos objetos são onipresentes, até precisarmos nos mudar para uma casa nova. Os caçadores-coletores se mudavam todo mês, toda semana e, às vezes, todo dia, carregando nas costas o que quer que possuíssem. Não havia empresas de mudança, carroças e nem mesmo animais de carga para dividir o fardo. Consequentemente, eles tinham de se virar apenas com as posses essenciais. É razoável presumir, portanto, que a maior parte de sua vida mental, religiosa e emotiva fosse conduzida sem a ajuda de artefatos. Um arqueólogo trabalhando daqui a 100 mil anos seria capaz de recompor um cenário razoável da crença e da prática muçulmana com base nos vários objetos encontrados em escavações nas ruínas de uma mesquita. Mas hoje, estamos praticamente perdidos tentando compreender as crenças e os rituais dos antigos caçadores-coletores. É, em grande medida, o mesmo dilema que um futuro historiador enfrentaria se tivesse de retratar o mundo social dos adolescentes do século XXI unicamente com base no que sobrevivesse das cartas trocadas entre eles, já que não restariam registros de conversas telefônicas, e-mails, blogs e mensagens de texto. A dependência dos artefatos, portanto, resulta em um relato tendencioso da vida dos antigos caçadores-coletores. Uma maneira de remediar isso é observar as sociedades caçadoras-coletoras modernas. Estas podem ser estudadas diretamente por meio de observação antropológica. Mas há boas razões para ser cauteloso ao fazer inferências a partir das sociedades caçadoras-coletoras modernas sobre as antigas. Em primeiro lugar, todas as sociedades caçadoras-coletoras que sobreviveram até nossos dias foram influenciadas por sociedades agrícolas e industriais adjacentes. Portanto, é arriscado presumir que o que é verdade sobre elas também foi verdade há dezenas de milhares de anos. Em segundo lugar, as sociedades caçadoras-coletoras modernas sobreviveram principalmente em áreas com condições climáticas difíceis e terreno inóspito, inadequado para a agricultura. As sociedades que se adaptaram às condições extremas de lugares como o deserto de Kalahari, no sul da África, podem muito bem fornecer um modelo um tanto enganoso para entender sociedades antigas em áreas férteis como o vale do rio Yangtze. Em particular, a densidade populacional em uma área como o deserto de Kalahari é muito mais baixa do que foi na região do antigo Yangtze. e isso tem implicações profundas para questões essenciais sobre o tamanho e a estrutura dos bandos humanos e a relação entre eles. Em terceiro lugar, a característica mais notável das sociedades caçadoras-coletoras é o quanto elas são diferentes umas das outras. Diferem não só de uma parte do mundo à outra como inclusive na mesma região. Um bom exemplo é a enorme variedade que os primeiros colonizadores europeus encontraram entre os povos aborígenes da Austrália. Logo antes da conquista britânica, entre 300 mil e 700 mil caçadores-coletores viviam no continente distribuídos em 200 a 600 tribos, cada uma dividida em vários bandos. Dois nota. Cada tribo tinha seu próprio idioma, religião, normas e costumes. Perto do que hoje é Adelaide, no sul da Austrália, viviam vários clãs patrilineares que se baseavam na descendência por parte de pai. Esses clãs se uniam em tribos por razões estritamente territoriais. Por sua vez, algumas tribos no norte da Austrália davam mais importância à ancestralidade materna de uma pessoa e sua identidade tribal não se baseava em território e sim em seu tótem. É razoável pensar que a variedade étnica e cultural entre os antigos caçadores-coletores fosse igualmente impressionante e que os 5 a 8 milhões de caçadores-coletores que povoaram o mundo à véspera da Revolução Agrícola se dividissem milhares de tribos com milhares de idiomas e culturas diferentes. Três nota. Esse, afinal, foi um dos principais legados da Revolução Cognitiva. Graças ao surgimento da ficção, até mesmo pessoas com a mesma composição genética e vivendo em condições ecológicas similares, foram capazes de criar realidades imaginadas muito diferentes que se manifestavam em diferentes normas e valores. Por exemplo, temos todas as razões para acreditar que um bando de caçadores-coletores que viveram há 20 mil anos na região da atual Lisboa teria falado uma língua diferente daquele que viveu onde hoje se situa a cidade do Porto. Um bando pode ter sido beligerante e o outro pacífico. Talvez o bando de Lisboa fosse comunal e o do Porto se baseassem em famílias nucleares. O povo de Lisboa talvez passasse horas esculpindo estátuas de madeira de seus espíritos guardiães, ao passo que seus contemporâneos do Porto mostravam sua devoção por meio da dança. Os primeiros talvez acreditassem em reencarnação, enquanto os últimos consideravam isso absurdo. Em uma sociedade relações homossexuais podem ter sido aceitas, ao passo que na outra eram um tabu. Em outras palavras, embora as observações antropológicas dos caçadores-coletores modernos possam nos ajudar a entender algumas das possibilidades disponíveis para os caçadores-coletores antigos, o horizonte de possibilidades daquela época era muito mais amplo e em sua maior parte é desconhecido para nós. 1. Nota. Os debates acalorados sobre o estilo de vida natural do Homo sapiens perdem de vista a questão principal. Desde a Revolução Cognitiva, não existe um único estilo de vida natural para os sapiens. Há apenas escolhas culturais dentro de um conjunto assombroso de possibilidades. A Sociedade Afluente Original Que generalizações podemos fazer sobre a vida no mundo pré-agrícola, então? Parece seguro afirmar que a grande maioria das pessoas vivem em pequenos bandos compostos de várias dezenas, ou no máximo, várias centenas de indivíduos e que todos esses indivíduos eram humanos. É importante observar esse último aspecto, porque está longe de ser óbvio. A maioria dos membros de sociedades agrícolas e industriais são animais domesticados. Eles não são iguais a seus senhores, é claro, mas ainda assim são membros. Hoje, a sociedade chamada Nova Zelândia é composta de 4,5 milhões de sapiens e 50 milhões de ovelhas. Havia apenas uma exceção a essa regra, o cão. O cachorro foi o primeiro animal domesticado pelo Homo sapiens e isso ocorreu antes da Revolução Agrícola. Os especialistas discordam quanto a data exata, mas temos indícios incontroversos de domesticação de cachorros que datam de 15 mil anos atrás. Eles podem ter se unido aos humanos milhares de anos antes. Os cachorros eram usados para caçar e guerrear e também como sistema de alarme contra animais selvagens e intrusos humanos. Com o passar das gerações, as duas espécies coevoluíram para se comunicar bem uns com os outros. Os cachorros, que eram mais atentos às necessidades e aos sentimentos de seus companheiros humanos, recebiam mais cuidados e alimentos e tinham mais probabilidade de sobreviver. Ao mesmo tempo, os cachorros aprenderam a manipular as pessoas para satisfazer suas próprias necessidades. Um vínculo de 15 mil anos resultou em uma compreensão e laços afetivos muito mais profundos entre humanos e cachorros do que entre humanos e qualquer outro animal. 4. Nota. Em alguns casos, cachorros mortos eram enterrados em cerimônias, de modo muito similar aos humanos. Legenda da figura O primeiro bichinho de estimação? Um túmulo de 12 mil anos encontrado no norte de Israel contém o esqueleto de uma mulher de 50 anos ao lado do esqueleto de um filhote de cachorro. Canto superior direito. O filhote foi enterrado perto da cabeça da mulher. A mão esquerda dela está pousada no cachorro de maneira que poderia indicar uma conexão emotiva. Há, é claro, outras explicações possíveis. Talvez, por exemplo, o cachorro fosse um presente para o guardião do mundo seguinte. Fim de legenda da figura Membros de um mesmo religiosos. Tal cooperação foi uma das marcas importantes do Homo sapiens e lhe deu uma vantagem crucial sobre outras espécies humanas. Às vezes, as relações com os bandos vizinhos eram sólidas o suficiente a ponto de eles constituírem uma única tribo, partilhando a mesma língua, os mesmos mitos, as mesmas normas e os mesmos valores. Mas não devemos superestimar a importância de tais relações externas, mesmo que em tempos de crise os bandos vizinhos se aproximassem e mesmo que se reunissem ocasionalmente para caçar ou comer juntos, eles ainda passavam a maior parte do tempo em completo isolamento e independência. O comércio era basicamente limitado a itens de prestígio como conchas, âmbar e pigmentos. Não há indício de que as pessoas comercializassem itens essenciais como frutas e carne ou que a existência de um bando dependesse da importação de alimentos de outro. As relações sociopolíticas também tendiam a ser esporádicas. A tribo não servia como um marco político permanente e mesmo que houvesse lugares de reunião sazonais, não havia cidades ou instituições permanentes. Em média, uma pessoa vivia muitos meses sem ver ou ouvir um indivíduo de fora de seu bando e ao longo de sua vida encontrava não mais do que algumas centenas de humanos. A população sapiens vivia espalhada por vastos territórios. Antes da Revolução Agrícola, a população humana do planeta inteiro era menor do que a de São Paulo hoje. A maioria dos bandos sapiens vivia se deslocando, vagando de um lado para outro em busca de alimento. Seus movimentos eram influenciados pela mudança das estações, pela migração anual de animais e pelo ciclo de crescimento das plantas. Eles costumavam viajar de um lado para outro no mesmo território, uma área cuja extensão ficava entre várias dezenas e muitas centenas de quilômetros quadrados. De vez em quando, bandos saiam de seu território e exploravam novas terras, fosse devido a calamidades climáticas, conflitos violentos, pressões demográficas, fosse por iniciativa de um líder carismático. Essas perambulações foram o motor da expansão humana pelo mundo. Se um bando de caçadores-coletores se dividisse uma vez a cada 40 anos e o novo grupo migrasse para um novo território, 100 quilômetros para o leste, a distância da África Oriental à China teria sido coberta em aproximadamente 10 mil anos. Em alguns casos excepcionais, quando as fontes de alimento eram particularmente abundantes, os bandos se assentavam em acampamentos sazonais e até mesmo permanentes. Técnicas para secar, defumar e, nas regiões árticas, congelar alimentos também tornaram possível permanecer em um mesmo lugar por períodos mais longos. Mais importante ainda, em áreas próximas de rios e mares ricos em frutos do mar e aves aquáticas, os humanos fundaram aldeias permanentes de pescadores, os primeiros assentamentos permanentes na história, muito antes da Revolução Agrícola. As aldeias de pescadores podem ter aparecido no litoral das ilhas indonésias já há 45 mil anos. estes possivelmente foram a base a partir da qual o Homo sapiens iniciou seu primeiro empreendimento transoceânico, a invasão da Austrália. Na maioria dos habitats, os bandos de sapiens se alimentavam de maneira versátil e oportunista. Eles saíam à procura de cupins, coletavam bagas, desenterravam raízes, capturavam coelhos e caçavam bisões e mamutes. Apesar da imagem difundida de caçador, a coleta era a atividade principal dos sapiens e lhe fornecia a maior parte de suas calorias, além de matérias primas como sílex, madeira e bambu. Os sapiens não saíam apenas à procura de alimentos e materiais, também saíam à procura de conhecimento. Para sobreviver, precisavam de um detalhado mapa mental de seu território. Para maximizar a eficiência de sua busca cotidiana por alimento, precisavam de informações sobre os padrões de crescimento de cada planta e os hábitos de cada animal. Precisavam saber quais alimentos eram nutritivos, quais eram nocivos e quais podiam ser usados como remédio e de que forma. Precisavam conhecer o progresso das estações do ano e os sinais de alerta que precediam uma tempestade ou um período de seca. Estudavam cada corrente, nogueira, caverna de urso e depósito de sílex nas redondezas. Cada indivíduo precisava entender como fabricar uma faca de pedra, como remendar um manto rasgado, como preparar uma armadilha para um coelho e como enfrentar avalanches, picadas de cobra ou leões famintos. O domínio de cada uma dessas muitas habilidades requeria anos de aprendizado e prática. Em média, um antigo caçador-coletor era capaz de transformar um pedaço de sílex em uma ponta de lança em minutos. Quando tentamos imitar essa proeza, em geral, fracassamos terrivelmente. A maioria de nós carece de conhecimento específico sobre as propriedades cortantes do sílex e do asalto e das habilidades motoras refinadas necessárias para trabalhá-los com precisão. Em outras palavras, o caçador-coletor médio tinha conhecimentos mais abrangentes, mais profundos e mais variados do seu meio imediato do que a maioria de seus descendentes modernos. Hoje, a maioria das pessoas nas sociedades industriais não precisa saber muito para sobreviver. O que você realmente precisa saber sobre o mundo natural para sobreviver como engenheiro de sistemas, agente de seguros, professor de história ou operário? Você precisa saber muito sobre sua diminuta área de especialização, mas, para a grande maioria das necessidades da vida, você se apoia cegamente em outros especialistas, cujo conhecimento também é limitado a uma área de especialização minúscula. A coletividade humana conhece hoje muito mais do que os bandos antigos, mas, no nível individual, os antigos caçadores-coletores foram o povo mais conhecedor e habilidoso da história. Há alguns indícios de que o tamanho médio do cérebro de um sapiens efetivamente diminuiu desde a era dos caçadores-coletores. 5. Nota. A sobrevivência naquela época requeria de cada indivíduo habilidades mentais sofisticadas. Quando a agricultura e a indústria surgiram, as pessoas puderam contar cada vez mais com as habilidades de outros para sobreviver e se abriram novos nichos para ignorantes. Um indivíduo podia sobreviver e transmitir seus genes obtusos para a geração seguinte trabalhando como carregador ou como operário em uma linha de montagem. Os caçadores-coletores dominaram não só o mundo dos animais, plantas e objetos à sua volta, como também o mundo interno de seu próprio corpo e sensações. Eles ouviam o menor movimento na grama para saber se havia uma cobra espreita. Observavam cuidadosamente a folhagem das árvores para descobrir frutas, colmeias e ninhos de pássaros. Moviam-se com o mínimo de esforço e ruído e sabiam como sentar, caminhar e correr da maneira mais ágil e eficiente. O uso constante e variado do corpo os tornava tão aptos quanto maratonistas. Eles tinham um nível de destreza física que as pessoas hoje são incapazes de alcançar, mesmo após anos de prática de yoga ou de tai chi. Os hábitos dos antigos caçadores-coletores diferiam significativamente de região para região e de uma estação do ano para outra, mas, em geral, eles pareciam desfrutar de um estilo de vida mais confortável e compensador do que a maioria dos camponeses pastores, operários e funcionários administrativos que seguiram seus passos. Enquanto as pessoas nas sociedades afluentes de hoje trabalham em média de 40 a 45 horas por semana e as pessoas nos países em desenvolvimento trabalham 60 ou mesmo 80 horas por semana, os caçadores-coletores que hoje vivem nos habitats mais inóspitos, como o deserto de Kalahari, trabalham em média apenas 35 ou 45 horas por semana. Eles caçam apenas uma vez a cada 3 dias e a coleta leva não mais do que de 3 a 6 horas diárias. Em épocas normais, isso é suficiente para alimentar o bando. É bem possível que os antigos caçadores-coletores, vivendo em zonas mais férteis do que o Kalahari, gastassem ainda menos tempo obtendo alimento e matérias-primas. Além disso, eles tinham uma carga mais leve de tarefas domésticas, não tinham pratos para lavar, tapetes para limpar, pisos para polir, fraldas para trocar ou contas para pagar. A economia dos caçadores-coletores proporcionava à maioria dos indivíduos vidas mais interessantes do que a agricultura ou a indústria. Atualmente, um operário chinês sai de casa por volta das 7 da manhã e atravessa ruas poluídas rumo a uma fábrica com condições precárias de trabalho, onde opera a mesma máquina da mesma maneira dia após dia durante 10 longas horas, voltando para casa por volta das 7 da noite para lavar a louça e a roupa. Há 30 mil anos, um caçador-coletor chinês possivelmente saía do acampamento com seus companheiros às 8 da manhã. Eles perambulavam pelas florestas e savanas das redondezas, colhendo cogumelos, desenterrando raízes comestíveis, capturando rãs e às vezes fugindo de tigres. No começo da tarde, estavam de volta ao acampamento para almoçar. Isso lhes deixava tempo o suficiente para fofocar, contar histórias, brincar com os filhos ou simplesmente descansar na companhia uns dos outros. É claro que às vezes alguém era pego por um tigre ou picado por uma cobra, mas, por outro lado, eles não precisavam lidar com acidentes de automóvel ou poluição industrial. Em quase todos os lugares e em quase todas as épocas, a atividade caçadora-coletora fornecia a nutrição ideal. Isso dificilmente surpreende. Essa foi a dieta humana durante centenas de milhares de anos e o corpo humano estava bem adaptado a ela. Evidências de esqueletos fossilizados indicam que os antigos caçadores-coletores tinham menos tendência a passar fome ou sofrer desnutrição e, em geral, eram mais altos e mais saudáveis do que seus descendentes camponeses. Ao que parece, a expectativa de vida era de apenas trinta, quarenta anos, mas isso se devia em grande parte à incidência elevada de mortalidade infantil. As crianças que sobreviviam aos perigosos primeiros anos tinham boas chances de chegar aos sessenta e algumas chegavam aos oitenta. Entre os caçadores-coletores modernos, as mulheres de quarenta e cinco anos podem esperar viver outros vinte e cerca de cinco a oito por cento da população tem mais de sessenta anos. Seis. Nota. O segredo do sucesso dos caçadores-coletores que os protegia da fome e da desnutrição era a sua dieta variada. Os agricultores tendem a ingerir uma dieta muito limitada e desequilibrada, especialmente nos tempos pré-modernos. A maior parte das calorias que alimenta uma população agrícola vinha de uma única colheita, como trigo, batata ou arroz, que carece de algumas das vitaminas de sais minerais e outros nutrientes de que os humanos necessitam. Já os antigos caçadores-coletores comiam regularmente dezenas de alimentos distintos. O camponê chinês típico comia arroz no café da manhã, arroz no almoço e arroz no jantar. Se tivesse sorte, podia esperar comer o mesmo no dia seguinte. Diferentemente, os antigos caçadores-coletores comiam dúzias de tipos diferentes de comida. Ancestral do camponês, o caçador-coletor talvez comesse bagas e cogumelos no café da manhã, algumas frutas e tartaruga no almoço e carne de coelho com cebola selvagem no jantar. É bem provável que o menu do dia seguinte fosse completamente diferente. Essa variedade garantia que os antigos caçadores-coletores recebessem todos os nutrientes necessários. Além disso, ao não depender de um único tipo de comida, eles eram menos propensos a sofrer na ausência de uma fonte específica de alimento. As sociedades agrícolas são arruinadas pela fome quando uma seca, um incêndio ou um terremoto devastam a colheita anual de arroz ou de batata. As sociedades caçadoras-coletoras não estavam imunes a desastres naturais e sofriam períodos de fome e privação, mas, em geral, eram capazes de lidar com tais calamidades mais facilmente. Se perdiam alguns de seus alimentos essenciais, podiam coletar ou caçar outras espécies ou migrar para uma área menos afetada. Os antigos caçadores-coletores também eram menos afetados por doenças infecciosas. A maioria das doenças infecciosas que acometeram as sociedades agrícolas e industriais, como varíola, sarampo e tuberculose, se originou em animais domésticos e passou para os humanos somente após a Revolução Industrial. Os antigos caçadores-coletores que domesticaram apenas cachorros estavam livres desses males. Além disso, a maioria das pessoas nas sociedades agrícolas e industriais viviam em assentamentos permanentes que eram populosos e pouco higiênicos. Uma incubadora ideal para doenças. Os antigos caçadores-coletores percorriam a terra em pequenos bandos, o que não alimentava epidemias. A dieta completa e variada, a semana de trabalho relativamente curta e a raridade de doenças infecciosas levaram muitos especialistas a definir as sociedades caçadoras-coletoras pré-agrícolas como as sociedades afluentes originais. Seria um erro, no entanto, idealizar a vida desses povos antigos. Embora eles tivessem uma vida melhor do que a maioria das pessoas nas sociedades agrícolas e industriais, seu mundo ainda podia ser cruel e implacável. Períodos de dificuldade e privação não eram raros. A mortalidade infantil era alta e um acidente que hoje seria pouco significativo podia facilmente se tornar uma sentença de morte. A maioria das pessoas provavelmente desfrutava da intimidade do bando, mas os desafortunados que eram alvo de hostilidade ou de zombaria dos colegas de bando de certo padeciam terrivelmente. Os caçadores-coletores modernos ocasionalmente abandonam e até matam pessoas idosas ou deficientes que não conseguem acompanhar o bando. Bebês e crianças indesejados podem ser assassinados e há inclusive casos de religiosidade inspirados em sacrifício humano. Os axés, caçadores-coletores que viveram nas selvas do Paraguai até os anos 1960, dão uma ideia do lado negro do sistema de caça e coleta. Quando um membro valorizado do bando morria, os axés costumavam matar uma garotinha e enterrar os dois juntos. Os antropólogos que entrevistaram os axés registraram um caso em que um bando abandonou um homem de meia-idade que adoeceu e não conseguia acompanhar os demais. Ele foi deixado sob uma árvore. Abutre se empoleiraram sobre ela à espera de uma refeição substanciosa. Mas o homem se recuperou e, caminhando depressa, conseguiu se juntar ao grupo novamente. Seu corpo estava coberto de fezes de pássaros e, por isso, ele foi apelidado de excremento de abutre. Quando uma mulher axé idosa se tornava um fardo para o resto do bando, um dos homens mais jovens se esgueirava atrás dela e a matava com um golpe de machado na cabeça. Um homem axé contou aos antropólogos histórias sobre seus primeiros anos na selva. Aspas Eu costumava matar mulheres idosas. Matei minhas tias? Reticências. As mulheres tinham medo de mim? Reticências. Agora, aqui com os brancos, eu me tornei fraco? Fecha aspas. Bebês nascidos sem cabelo, considerados subdesenvolvidos, eram mortos imediatamente. Uma mulher lembrou que sua primeira bebê foi morta porque os homens não queriam mais uma menina no bando. Em certa ocasião, um homem matou um garotinho porque ele estava de mau humor e a criança estava chorando. Outra criança foi enterrada viva porque tinha uma aparência engraçada e as outras crianças riam dela. sete nota. No entanto, devemos ter cuidado para não julgar os axés depressa demais. Os antropólogos que viveram com eles durante anos relatam que a violência entre adultos era muito rara. Mulheres e homens eram livres para escolher seus parceiros à vontade. Eles sorriam e riam constantemente, não tinham hierarquia e geralmente esquivavam-se de povos dominadores. Eram extremamente generosos com suas poucas posses e não eram obcecados com sucesso nem com riqueza. As coisas que mais valorizavam na vida eram boas interações sociais e boas amizades. Oito, nota. Eles viam a morte de crianças, pessoas doentes e idosos como muitas pessoas hoje veem o aborto e a eutanásia. Também deve ser observado que os axés eram caçados e mortos sem piedade pelos fazendeiros paraguaios. É bem provável que a necessidade de escapar de seus inimigos os levasse a adotar uma atitude atipicamente cruel para com qualquer um que pudesse se tornar um fardo para o bando. A verdade é que a sociedade axé, como toda sociedade humana, era muito complexa. Devemos tomar cuidado para não os demonizar nem idealizá-los com base em um conhecimento superficial. Os axés não eram anjos nem demônios, eram humanos, como também eram os antigos caçadores-coletores. Espíritos falantes O que podemos dizer sobre a vida mental e espiritual dos antigos caçadores-coletores? A base da economia caçadora-coletora pode ser reconstruída com certa segurança, segundo fatores objetivos e quantificáveis. Por exemplo, podemos calcular quantas calorias por dia uma pessoa precisava para sobreviver, quantas calorias eram obtidas de um quilograma de nozes e quantas nozes podiam ser colhidas em um quilômetro quadrado de floresta. Com esses dados, podemos fazer uma estimativa fundamentada da importância relativa das nozes em sua dieta. Mas eles consideravam as nozes uma iguaria ou um alimento trivial? Acreditavam que as nogueiras eram habitadas por espíritos consideravam bonitas as folhas da nogueira? Se um rapaz quisesse levar uma garota para um lugar romântico, a sombra da nogueira era conveniente? O mundo do pensamento, da crença e do sentimento é, por definição, muito mais difícil de decifrar. A maioria dos acadêmicos concorda que as crenças animistas eram comuns entre os antigos caçadores-coletores. O animismo de ânima, alma ou espírito em latim é a crença de que praticamente todo lugar, todo animal, toda planta e todo fenômeno natural tem consciência e sentimentos e que pode se comunicar diretamente com os humanos. Desse modo, os animistas podem acreditar que a grande rocha no alto da colina tem desejos e necessidades. A rocha pode se irritar com alguma coisa que as pessoas fizerem e se alegrar com alguma outra ação? Pode advertir as pessoas ou pedir favores? Os humanos, por sua vez, podem se dirigir à rocha para acalmá-la ou ameaçá-la. Não só a rocha, mas também o carvalho ao pé da colina são seres animados e também o rio que corre abaixo da colina, a nascente na clareira da floresta, os arbustos que crescem à sua volta, o caminho para a clareira e os camundongos, lobos e corvos que bebem ali. No mundo animista, objetos e coisas vivas não são os únicos seres animados. Há também entidades imateriais, os espíritos dos mortos e seres benévolos e malévolos, do tipo que hoje chamamos de demônios, fadas e anjos. Os animistas acreditam que não existe barreira entre os humanos e outros seres. Eles podem se comunicar diretamente por meio da fala, da música, da dança e de cerimônias. Um caçador pode se dirigir a um rebanho de servos e pedir que um deles se sacrifique. Se a caçada tiver sucesso, o caçador pode pedir perdão ao animal morto. quando alguém fica doente, um xamã pode contatar o espírito que causou a doença e tentar pacificá-lo ou afugentá-lo. Se necessário, o xamã pode pedir ajuda de outros espíritos. O que caracteriza todos esses atos de comunicação é que as entidades sendo abordadas são seres locais. Não são deuses universais e sim um servo em particular, uma árvore em particular, um rio em particular, um espírito em particular. Assim como não existe barreira entre os humanos e outros seres, tampouco existe uma hierarquia rígida. As entidades não humanas não existem meramente para atender as necessidades humanas. Tampouco são deuses todo-poderosos que governam o mundo a seu bel prazer. O mundo não gira em torno dos humanos ou de qualquer grupo de seres em particular. O animismo não é uma religião específica. É um nome genérico para milhares de religiões, cultos e crenças muito diferentes. O que torna todos eles animistas é sua maneira de encarar o mundo e o lugar que atribuem ao homem nesse mundo? Dizer que os antigos caçadores-coletores provavelmente eram animistas é como dizer que os agricultores pré-modernos eram quase todos teístas. O teísmo de teos, deus em grego, é a visão de que a ordem universal se baseia em uma relação hierárquica entre humanos e um pequeno grupo de entidades etéreas chamadas deuses. É com certeza correta ao afirmar que os agricultores pré-modernos tendiam a ser teístas, mas isso não nos diz muito sobre suas particularidades. A rubrica genérica teístas abrange rabinos judeus da Polônia do século XVIII, puritanos queimadores de bruxas do Massachil do século XVII, padres aztecas do México do século XV, místicos sufistas do Irã do século XII, guerreiros vikings do século X, legionários romanos do século II e burocrata chineses do século I. As diferenças entre as crenças e práticas de grupos de caçadores coletores animistas provavelmente eram tão grandes quanto. Sua experiência religiosa pode ter sido turbulenta e cheia de controvérsias, reformas e revoluções. 7. Uma pintura da caverna de Lascaux aproximadamente quinze a vinte mil anos atrás. O que vemos exatamente e qual é o significado dessa pintura? Alguns afirmam que vemos um homem com a cabeça de um pássaro e um pênis ereto sendo morto por um bisão. Sob o homem há outro pássaro que possivelmente simboliza a alma libertada do corpo no momento da morte. Se for assim, na pintura retrata não um prosaico acidente de caçada, mas a passagem deste mundo para o seguinte. Mas não temos como saber se essas especulações são corretas. É como um teste de Rorschach. Revela muito sobre as ideias pré-concebidas dos acadêmicos modernos e pouco sobre as crenças dos antigos caçadores, coletores. Fim de legenda da figura. Porém, essas generalizações cautelosas são o mais longe a que podemos chegar. Qualquer tentativa de descrever as especificidades da espiritualidade arcaica é mera especulação, já que quase não existem indícios para nos guiar e os poucos indícios que temos, um punhado de artefatos e pinturas em cavernas, podem ser interpretados de muitíssimas formas. As teorias dos acadêmicos que afirmam saber o que os caçadores-coletores sentiam dizem muito mais sobre os preconceitos de seus autores do que sobre as religiões da Idade da Pedra. Em vez de elaborar um sem número de teorias com base em um punhado de relíquias, pinturas rupestres e estatuetas de ossos, é melhor sermos francos e admitirmos que temos apenas noções muito vagas sobre as religiões dos antigos caçadores-coletores. Presumimos que eles foram animistas, mas isso não é muito informativo. Não sabemos para quais espíritos eles rezavam, que festivais celebravam ou a que tabus obedeciam. O que é mais importante, não sabemos que histórias eles contavam. Essa é uma das maiores lacunas em nossa compreensão da história humana. Legenda da figura Caçadores-coletores fizeram essas impressões de mãos há cerca de nove mil anos na cova das mãos na Argentina. É como se essas mãos mortas há muito tempo estivessem saindo da rocha e tentando nos alcançar. É uma das relíquias mais tocantes do mundo dos antigos caçadores-coletores, mas ninguém sabe o que significa. Fim de legenda da figura O mundo sociopolítico dos caçadores-coletores é outra área sobre a qual não sabemos quase nada. Conforme explicado anteriormente, os acadêmicos não conseguem sequer chegar a um acordo quanto ao básico, como a existência de propriedade privada, famílias nucleares e relações monogâmicas. É provável que bandos diferentes tivessem estruturas diferentes. Alguns podem ter sido tão hierarquizados, tensos e violentos como os mais virulentos bando de chimpanzés, ao passo que outros podem ter sido tão tranquilos, pacíficos e lascivos quanto um bando de bonobos. Em Sungir, na Rússia, arqueólogos descobriram em 1955 um cemitério de 30 mil anos pertencente a uma cultura de caçadores de mamutes. Em um túmulo, encontraram o esqueleto de um homem de 50 anos, coberto com colares de contas de marfim de mamute, contendo cerca de 3 mil contas no total. Na cabeça do homem morto havia um chapéu decorado com dentes de raposa e nos punhos 25 braceletes de marfim. Outros túmulos do mesmo cemitério continham muito menos objetos. Os acadêmicos deduziram que os caçadores de mamutes de Sungir viviam em uma sociedade hierárquica e que o homem morto talvez fosse o líder de um bando ou de uma tribo inteira, compreendendo vários bandos. É improvável que algumas dezenas de membros de um único bando pudessem ter produzido tantos objetos funerários. Os arqueólogos, então, descobriram um túmulo ainda mais interessante. Continha dois esqueletos enterrados lado a lado. Um era de um garoto de 12 ou 13 anos de idade e o outro de uma garota de 9 ou 10 anos. O garoto estava coberto com 5 mil contas de marfim. Ele usava um chapéu com dentes de raposa e um cinto com 250 dentes desse animal. Pelo menos 60 raposas precisaram ter seus dentes removidos para se obter essa quantia. A garota estava adornada com 5,25 mil contas de marfim. Ambas as crianças estavam cercadas por estatuetas e vários objetos de marfim. Um artesão ou artesã habilidoso provavelmente precisaria de uns 45 minutos para preparar uma única conta de marfim. Em outras palavras, para fabricar as 10 mil contas de marfim que cobriam as duas crianças sem mencionar os outros objetos seriam necessárias aproximadamente 7,5 mil horas de trabalho delicado, bem mais de 3 anos de trabalho de um artesão experiente. É extremamente improvável que em uma idade tão jovem as crianças de Sungir tivessem se consolidado como líderes ou caçadoras de mamutes. Somente crenças culturais podem explicar por que receber um enterro tão extravagante. Uma teoria é que deviam sua posição hierárquica aos pais. Talvez fossem filhos do líder em uma cultura que acreditava em carisma familiar ou em regras estritas de sucessão. De acordo com uma segunda teoria as crianças foram identificadas ao nascer como encarnações de espíritos mortos há muito tempo. Uma terceira teoria afirma que o enterro das crianças reflete o modo como morreram e não seu status em vida. foram sacrificadas em um ritual talvez como parte dos ritos funerários do líder e então enterradas com pompa e circunstância. Nove nota Qualquer que seja a resposta correta as crianças de sungir estão entre as evidências mais sólidas de que há trinta mil anos os sapiens eram capazes de inventar códigos sociopolíticos que iam muito além dos ditames do nosso DNA e dos padrões de comportamento de outras espécies de humanos e de animais. Paz ou guerra Finalmente há a questão delicada do papel da guerra nas sociedades de caçadores coletores. Alguns acadêmicos imaginam as antigas sociedades de caçadores coletores e argumentam que a guerra e a violência só surgiram com a revolução agrícola quando as pessoas começaram a acumular propriedade privada. Outros estudiosos sustentam que o mundo dos antigos caçadores coletores era excepcionalmente cruel e violento. Ambas as escolas de pensamento são castelos no ar, conectados à terra pelo fio tênue de restos arqueológicos escassos e observações antropológicas dos caçadores coletores de nossos dias. As evidências arqueológicas são intrigantes, mas muito problemáticas. Os caçadores coletores de hoje vivem principalmente em áreas isoladas e inóspitas como o Ártico ou o Kalahari onde a densidade populacional é muito baixa e as oportunidades de lutar com outras pessoas são limitadas. Além disso, nas gerações recentes, os caçadores coletores têm sido cada vez mais submetidos à autoridade dos estados modernos que evitam a eclosão de conflitos em grande escala. Estudiosos europeus tiveram apenas duas oportunidades de observar populações grandes e relativamente densas de caçadores coletores independentes no noroeste da América do Norte no século XIX e no norte da Austrália durante o século XIX e no início do século XX. Tanto as culturas ameríndias quanto as aborígenes australianas testemunharam frequentes conflitos armados. É discutível, porém, se isso representa uma condição atemporal ou o impacto do imperialismo europeu. As descobertas arqueológicas são escassas e opacas. Que pistas reveladoras poderiam restar de qualquer guerra acontecida há dezenas de milhares de anos. Não havia muros nem fortificações na época, nem bombas de artilharia ou mesmo espadas e escudos. Uma ponta de lança antiga pode ter sido usada na guerra, mas também pode ter sido usada para caçar. Ossos humanos fossilizados são igualmente difíceis de interpretar. Uma fratura poderia indicar uma ferida de guerra ou um acidente. A ausência de fraturas e cortes em um esqueleto antigo tampouco é prova conclusiva de que a pessoa a quem o esqueleto pertenceu não sofreu uma morte violenta. A morte pode ter sido causada por trauma em tecidos moles que não deixa marcas nos ossos. O que é ainda mais importante, durante as guerras pré-industriais mais de 90% das mortes ocorriam por fome, frio e doença e não por armas. Imagine que há 30 mil anos uma tribo derrotou a tribo vizinha e a expulsou dos cobiçados terrenos propícios para caça e coleta. Na batalha decisiva, 10 membros da tribo derrotada foram mortos. No ano seguinte, outra centena de membros da tribo perdedora morreu de fome, frio e doença. Os arqueólogos que se deparassem com esses 110 esqueletos poderiam concluir facilmente que a maioria foi vítima de algum desastre natural. Como poderíamos afirmar que todos eles foram vítimas de uma guerra impiedosa? Devidamente alertados, podemos agora nos voltar para as descobertas arqueológicas. Em Portugal, realizou-se um levantamento de 400 esqueletos do período imediatamente anterior à Revolução Agrícola. Apenas dois esqueletos apresentaram marcas nítidas de violência. Um levantamento similar de 400 esqueletos do mesmo período em Israel revelou uma única fratura em um único crânio que poderia ser atribuída à violência humana. Um terceiro levantamento de 400 esqueletos de vários sítios pré-agrícolas no Vale do Danúbio encontrou indícios de violência em 18 esqueletos. 18 em 400 pode não parecer muito, mas na verdade é um percentual muito alto. Se todos os 18 realmente foram mortos de forma violenta, significa que cerca de 4,5% das mortes no antigo Vale do Danúbio foram causadas por violência humana. Hoje, a média global é de apenas 1,5%, considerando guerras e crimes. Durante o século XX, apenas 5% das mortes humanas resultaram de violência humana. E isso em um século que viu as guerras mais sangrentas, e os maiores genocídios da história. Se essa descoberta for representativa, o antigo Vale do Danúbio foi tão violento quanto o século XX. 2, nota. As descobertas deprimentes sobre o Vale do Danúbio são corroboradas por uma sequência de descobertas igualmente deprimentes em outras regiões. Em Jabé-o-Sahaba, no Sudão, descobriu-se um cemitério de 12 mil anos contendo 59 esqueletos. Pontas de flecha e de lança foram encontradas incrustadas ou caídas perto de ossos de 24 esqueletos, 40% dos encontrados. O esqueleto de uma mulher revelou 12 ferimentos. Na caverna de Ofnet, na Baviera, os arqueólogos descobriram os restos de 38 caçadores-coletores, em sua maioria mulheres e crianças, que foram atirados em duas valas. Metade dos esqueletos, incluindo alguns de crianças e de bebês, apresentava claros sinais de ferimentos por armas humanas, como porretes e facas. Os poucos esqueletos pertencentes a homens mais maduros tinham as piores marcas de violência. É muito provável que um bando inteiro de caçadores-coletores tenha sido massacrado em Ofnet. O que representa melhor o mundo dos antigos caçadores-coletores? Os esqueletos pacíficos de Israel e de Portugal ou os matadoros de Jabel, Sarraba e Ofnet? A resposta é nenhum nem outro. Assim como os caçadores-coletores apresentavam uma ampla gama de religiões e estruturas sociais, também provavelmente apresentavam diferentes índices de violência. Enquanto algumas áreas e alguns períodos podem ter desfrutado de paz e tranquilidade, outros possivelmente foram dilacerados por conflitos violentos. Dez nota A Cortina de Silêncio Se é difícil reconstruir o panorama geral da vida dos antigos caçadores-coletores, os eventos particulares são quase irrecuperáveis. Quando um bando de sapiens adentrou pela primeira vez um vale habitado por neandertais, os anos seguintes talvez tenham testemunhado um drama histórico de tirar o fôlego. Infelizmente nada teria sobrevivido de tal encontro, exceto, quando muito, uns poucos ossos fossilizados e um punhado de ferramentas de pedra que permanecem mudos diante das mais intensas investigações acadêmicas. Podemos extrair deles informações sobre anatomia humana, tecnologia humana, dieta humana e talvez até mesmo estrutura social humana, mas eles não revelam nada sobre a aliança política formada entre bandos de sapiens vizinhos, sobre os espíritos dos mortos que abençoavam essa aliança ou sobre as contas de marfim secretamente ofertadas ao curandeiro local a fim de garantir a benção dos espíritos. Essa cortina de silêncio encobre dezenas de milhares de anos de história. Esses longos milênios podem muito bem ter testemunhado guerras e revoluções, movimentos religiosos arrebatadores, teorias filosóficas elaboradas, obras artísticas incomparáveis. Os caçadores coletores podem ter tido seus Napoleões governando impérios da metade do tamanho de Luxemburgo, Betovens dotados, carentes de orquestras sinfônicas, mas capazes de levar as pessoas às lágrimas, com o som de suas flautas de bambu e profetas carismáticos que revelavam as palavras de um carvalho da região em vez das de um Deus criador universal. Mas isso tudo não passa de conjectura. A cortina de silêncio é tão espessa que não podemos nem mesmo ter certeza de que tais coisas ocorreram. Que dirá descrevê-las em detalhe? Os acadêmicos tendem a fazer apenas as perguntas que podem esperar responder de modo razoável. A não ser que um dia tenhamos acesso a novas ferramentas de pesquisa. Provavelmente nunca saberemos em que acreditavam os antigos caçadores-coletores ou que dramas viveram. Mas é vital fazer perguntas para as quais não há respostas. Do contrário, poderíamos ser tentados a descartar 60 mil dos 70 mil anos de história humana, com a desculpa de que as pessoas que viveram naquela época não fizeram nada de importante. A verdade é que fizeram muitas coisas importantes. Especificamente, moldaram o mundo à nossa volta de forma mais profunda do que a maior parte das pessoas se dá conta. Os peregrinos que visitam a tundra siberiana, os desertos da Austrália central e a floresta tropical amazônica acreditam que adentraram paisagens inexploradas, praticamente intocadas por mãos humanas. Mas isso é uma ilusão. Os antigos caçadores-coletores estiveram lá antes de nós e provocaram mudanças drásticas, mesmo nas florestas mais densas e nos desertos mais desolados. O próximo capítulo explica como os antigos caçadores-coletores remodelaram completamente a ecologia do nosso planeta muito antes de a primeira aldeia agrícola ser construída. Os bandos errantes de sapiens contadores de histórias foram a força mais importante e mais destrutiva que o reino animal já produziu. 1. Nota. Um horizonte de possibilidades significa todo o espectro de crenças práticas e experiências que se apresentam diante de determinada sociedade, considerando suas limitações ecológicas, tecnológicas e culturais. Cada sociedade e cada indivíduo normalmente explora apenas uma pequena fração de seu horizonte de possibilidades. 2. Pode-se argumentar que, de certo, nem todos os 18 caçadores-coletores do Vale do Danúbio realmente morreram da violência cujas marcas podem ser observadas em seus restos. Alguns podem ter sido meramente feridos. No entanto, isso provavelmente é contrabalançado por mortes decorrentes de traumas em tecidos moles e das privações invisíveis que acompanham a guerra. PASTA 4 4. A INUNDAÇÃO Antes da revolução cognitiva, humanos de todas as espécies viviam exclusivamente no continente afroasiático. É verdade. Eles povoaram algumas ilhas atravessando curtas distâncias de água a nado ou enjangadas improvisadas. A Ilha de Flores, por exemplo, foi colonizada há 850 mil anos, mas esses humanos eram incapazes de se aventurar no mar aberto e nenhum deles chegou à América, à Austrália ou a ilhas remotas como Madagascar, Nova Zelândia ou Havaí. A barreira marítima impediu não só os humanos como também muitos outros animais afroasiáticos de chegarem a esse mundo exterior, em consequência, os organismos de terras distantes como Austrália e Madagascar evoluíram em isolamento por milhões e milhões de anos, assumindo formas e características muito diferentes das de seus distantes parentes afroasiáticos. O planeta Terra era dividido em vários ecossistemas distintos, cada um deles composto de um conjunto singular de animais e de plantas. O Homo sapiens esteve prestes a pôr um fim a essa exuberância biológica. Após a revolução cognitiva, os sapiens adquiriram a tecnologia, as habilidades organizacionais e talvez até mesmo a visão necessária para sair do continente afroasiático e polvoar o mundo exterior. Sua primeira conquista foi a colonização da Austrália há cerca de 45 mil anos. Os especialistas são pressionados a explicar esse feito. Para chegar à Austrália, os humanos precisaram atravessar uma série de canais marítimos, alguns com mais de 100 quilômetros de largura e, em seguida, se adaptar praticamente da noite para o dia a um ecossistema completamente novo. A teoria mais razoável afirma que, há cerca de 45 mil anos, os sapiens que habitavam o arquipélago e o Indonésio, um grupo de ilhas separadas da Ásia e umas das outras por estreitos, desenvolveram as primeiras sociedades de marinheiros. Eles aprenderam a construir e a manobrar navios transoceânicos e se tornaram pescadores, comerciantes e exploradores de longa distância. Isso teria acarretado uma transformação sem precedentes nas habilidades e no estilo de vida humanos. Um em cada dois mamíferos que foram para o mar, focas, peixes, boi, golfinhos, teve de evoluir por um longo período para desenvolver órgãos especializados e um corpo hidrodinâmico. Os sapiens, na Indonésia, descendentes dos macacos que viveram na savana africana, se tornaram marinheiros do Pacífico, sem o desenvolvimento de nadadeiras e sem ter de esperar que seu nariz migrasse para o alto da cabeça, como fizeram as baleias. Em vez disso, construíram barcos e aprenderam a navegá-los, e tais habilidades lhes permitiram chegar à Austrália e lá se estabelecer. É verdade que os arqueólogos ainda não encontraram jangadas, remos ou aldeias de pescadores de 45 mil anos atrás. Seria difícil descobri-los, porque o nível do mar, cada vez mais elevado, enterrou a antiga costa indonésia sob 100 metros de oceano. Entretanto, há sólidas evidências circunstanciais para corroborar essa teoria, especialmente o fato de que, nos milhares de anos que se seguiram ao povoamento da Austrália, os sapiens colonizaram uma série de ilhas isoladas ao norte. Algumas, como Buca e Manus, eram separadas da terra mais próxima por 200 quilômetros de mar aberto. É difícil acreditar que alguém poderia ter chegado a Manus e a colonizado sem contar com navios e habilidades de navegação sofisticados. Conforme mencionado anteriormente, também há sólidas evidências de um comércio marítimo regular entre algumas dessas ilhas, como a Nova Irlanda e a Nova Bretanha. 1. Nota. A jornada dos primeiros humanos à Austrália é um dos acontecimentos mais importantes da história, pelo menos tão importante quanto a viagem de Colombo à América ou a expedição da Apolo 11 à Lua. Foi a primeira vez que um humano conseguiu deixar o sistema ecológico afroasiático. Na verdade, a primeira vez que um grande mamífero terrestre conseguiu ir desse continente à Austrália. Ainda mais importante foi o que os pioneiros humanos fizeram nesse novo mundo. O momento em que o primeiro caçador-coletor pôs os pés no litoral australiano foi o momento em que o Homo sapiens subiu ao topo da cadeia alimentar, num território específico, e a partir daí se tornou a espécie mais mortífera do planeta Terra. Até então, os humanos haviam apresentado alguns comportamentos e adaptações inovadores, mas seu efeito sobre o ambiente fora insignificante. Eles haviam demonstrado sucesso notável ao se adaptar em vários habitats, mas o fizeram sem mudar drasticamente esses habitats. Os povoadores da Austrália, ou mais precisamente seus conquistadores, não simplesmente se adaptaram, eles transformaram o ecossistema australiano de tal forma que já não seria possível reconhecê-lo. A primeira pegada humana nas areias de uma praia australiana foi imediatamente apagada pelas ondas, mas ao penetrar o continente, os invasores deixavam para trás uma pegada diferente, que jamais seria apagada. À medida que prosseguiram, encontraram um universo estranho de criaturas desconhecidas que incluíam um canguru de 200 quilos e 2 metros de altura e um leão marsupial grande como um tigre moderno que foi o maior predador do continente. Coalas grandes demais para serem fofinhos e mimosos farfalhavam nas árvores e aves com o dobro do tamanho de avestruzes corriam pelas planícies, lagartos similares a dragões e cobras com 5 metros de comprimento se arrastavam pela terra. O diprotodonte, um vombate de 2,5 toneladas, vagava pelas florestas. Com a exceção das aves e dos répteis, todos esses animais eram marsupiais, como os cangurus davam à luz a bebês minúsculos e indefesos com aparência de fetos, que então eles nutriam com leite em suas bolsas abdominais. Os mamíferos marsupiais eram praticamente desconhecidos da África e na Ásia, mas na Austrália reinavam absolutos. Em alguns milhares de anos, virtualmente, todos esses gigantes desapareceram. Das 24 espécies animais australianas, pesando 50 quilos ou mais, 23 foram extintas. 2, nota. Um grande número de espécies menores também desapareceu. Cadeias alimentares em todo o ecossistema australiano foram quebradas e reorganizadas. Foi a transformação mais importante do ecossistema australiano em milhões de anos. Foi tudo culpa do Homo sapiens. Declarados culpados. Alguns acadêmicos tentam exonerar nossa espécie, colocando a culpa nas excentricidades do clima, o bode expiatório usual em casos como esse. Mas é difícil acreditar que o Homo sapiens tenha sido completamente inocente. Há três evidências que enfraquecem o álibi climático e implicam nossos ancestrais na extinção da megafauna australiana. em primeiro lugar, embora o clima australiano tenha mudado há cerca de 45 mil anos, não foi uma reviravolta muito marcante. É difícil conceber como os novos padrões climáticos por si sós poderiam ter causado uma extinção tão generalizada. Hoje, é comum explicar tudo como consequência de mudanças climáticas, mas a verdade é que o clima da Terra nunca para, está em fluxo constante. Todo acontecimento na história teve como pano de fundo alguma mudança climática. Em particular, nosso planeta passou por vários ciclos de resfriamento e aquecimento. Durante o último milhão de anos, houve uma era glacial aproximadamente a cada 100 mil anos. A última durou mais ou menos de 75 mil a 15 mil anos atrás. De maneira não atipicamente severa para uma era glacial, teve dois picos, o primeiro a cerca de 70 mil anos e o segundo a cerca de 20 mil anos. O diprotodonte apareceu na Austrália há mais de um milhão e meio de anos e tinha conseguido resistir a pelo menos 10 outras eras glaciais. Também sobreviveu ao primeiro pico da última era glacial, a cerca de 70 mil anos. Por que, então, desapareceu há 45 mil anos? É claro, se os diprotodontes fossem os únicos animais grandes a terem desaparecido nessa época, poderia ter sido apenas um acaso. No entanto, mais de 90% da megafauna australiana desapareceu junto com o diprotodonte. As evidências são circunstanciais, mas é difícil imaginar que os sapiens, por mera coincidência, tenham chegado a Austrália no momento exato em que todos esses animais estavam morrendo de frio. Três nota. Em segundo lugar, quando a mudança climática causa extinções em massa, as criaturas marinhas normalmente são tão atingidas quanto as terrestres, mas não há indícios de um desaparecimento significativo da fauna oceânica há 45 mil anos. O envolvimento humano pode explicar facilmente por que a onda de extinção destruiu a megafauna terrestre da Austrália, ao mesmo tempo em que poupou-a dos oceanos à sua volta. Apesar de suas habilidades de navegação, o Homo sapiens ainda era predominantemente uma ameaça terrestre. Em terceiro lugar, extinções em massa similares a essa dizimação australiana arquetípica ocorreram repetidas vezes nos milênios seguintes, onde quer que as pessoas se estabelecessem em outra parte do mundo exterior. Nesses casos, a culpa dos sapiens é irrefutável. Por exemplo, a megafauna da Nova Zelândia, que sobrevivera à suposta mudança climática de cerca de 45 mil anos atrás sem um único arranhão, sofreu golpes devastadores imediatamente depois que os primeiros humanos puseram os pés nas ilhas. Os maoris, os primeiros colonizadores sapiens da Nova Zelândia, chegaram às ilhas há cerca de 800 anos. Em poucos séculos, a maior parte da megafauna local foi extinta, junto com 60% de todas as espécies de pássaros. Um destino similar acometeu a população de mamutes da ilha de Urugel, no Oceano Ártico, 200 quilômetros ao norte da costa siberiana. Os mamutes prosperaram por milhões de anos na maior parte do hemisfério norte, mas, quando o Homo sapiens se espalhou, primeiro pela Eurásia e depois pela América do Norte, eles recuaram. Há 10 mil anos, não havia um único mamute a ser encontrado no mundo, exceto algumas poucas ilhas remotas no Ártico, mais notadamente na de Urugel. Os mamutes de Urugel continuaram a prosperar por mais alguns milênios e então desapareceram de maneira abrupta a cerca de 4 mil anos, justo quando os primeiros humanos chegaram à ilha. Se a extinção australiana fosse um acontecimento isolado, poderíamos conceder aos humanos o benefício da dúvida, mas o registro histórico faz o Homo sapiens parecer um assassino em série da ecologia. Tudo que os povoadores da Austrália tinham à sua disposição era a tecnologia da Idade da Pedra. Como poderiam causar um desastre ecológico? Há três explicações que se complementam. Os animais grandes, as primeiras vítimas da extinção australiana, procriam devagar, a gestação é longa, a quantidade de filhotes por gestação é pequena e há longos intervalos entre uma gestação e outra. Em consequência, mesmo se os humanos abatessem um único diprotodonte, a cada poucos meses seria suficiente para fazer com que o número de mortes de diprotodonte fosse superior ao número de nascimentos. Em alguns milhares de anos, o último diprotodonte solitário morreria e com ele a espécie inteira. Quatro notas. De fato, apesar do seu tamanho, os diprotodontes e outros animais gigantes da Austrália provavelmente não eram muito difíceis de se caçar, porque devem ter sido pegos totalmente de surpresa por seus assaltantes bípedes. Várias espécies humanas estiveram perambulando e evoluindo no continente afroasiático por dois milhões de anos, elas aperfeiçoaram lentamente suas habilidades de caça e começaram a perseguir animais grandes por volta de 400 mil anos atrás. Os maiores animais da África e da Ásia aprenderam a evitar os humanos, de forma que, quando o novo mega-predador Homo sapiens surgiu na cena afroasiática, os animais grandes já sabiam como manter distância de criaturas semelhantes a ele. Já os gigantes australianos não tiveram tempo de aprender a fugir. Os humanos não aparentam ser particularmente perigosos. Eles não têm dentes longos e afiados, nem corpo ágil e musculoso. Assim, quando um diprotodonte, o maior marsupial a caminhar pela Terra, pela primeira vez pôs os olhos nesse primata de aparência frágil, ele provavelmente logo virou as costas e continuou mastigando suas folhas. Esses animais ainda precisavam desenvolver medo dos seres humanos, mas foram extintos antes que pudessem fazê-lo. A segunda explicação é que, quando os sapiens chegaram à Austrália, já tinham dominado a técnica da queimada. Diante de um ambiente estranho e hostil, deliberadamente queimaram grandes áreas de florestas densas e bosques impenetráveis, a fim de criar campos abertos, que atraiam animais mais fáceis de se caçar e eram mais adequados às suas necessidades. Desse modo, em poucos milênios, eles mudaram totalmente a ecologia de grandes regiões da Austrália. Um conjunto de evidências que corroboram essa visão é o registro fóssil de plantas. Árvores de eucalipto eram raras na Austrália há 45 mil anos, mas a chegada do Homo sapiens inaugurou uma era de ouro para essa espécie. Como são especialmente resistentes ao fogo, os eucaliptos se espalharam por toda parte, enquanto outras árvores e arbustos desapareceram. Essas mudanças na vegetação influenciaram os animais que comiam as plantas e os carnívoros que comiam os herbívoros. Os coalas que subsistiam exclusivamente de folhas de eucalipto prosperaram nos novos territórios. A maioria dos outros animais foi muitíssimo afetada. Muitas cadeias alimentares australianas foram destruídas, levando os elos mais frágeis à extinção. Cinco nota. Uma terceira explicação admite que a caça e a queimada exerceram um papel significativo na extinção, mas enfatiza que não podemos ignorar completamente o papel do clima. As mudanças climáticas que atingiram a Austrália por volta de 45 mil anos atrás desestabilizaram o ecossistema e o tornaram particularmente vulnerável. Em circunstâncias normais, o sistema provavelmente teria se recuperado, como acontecera muitas vezes antes. No entanto, os humanos entraram em cena exatamente nesse momento crítico e empurraram o frágil ecossistema para o abismo. A combinação de mudança climática e caça humana é especialmente devastadora para animais grandes, já que os ataca por diferentes ângulos. É difícil encontrar uma boa estratégia de sobrevivência que funcione simultaneamente diante de múltiplas ameaças. Sem dispor de mais evidências, não há como decidir entre os três cenários. Mas, certamente, há boas razões para acreditar que, se o Homo sapiens nunca tivesse pisado na Austrália, esta ainda seria o lar de leões marsupiais, de protodontes e cangurus gigantes. O fim da preguiça A extinção da megafauna australiana foi, provavelmente, a primeira marca significativa que o Homo sapiens deixou em nosso planeta. Foi seguida de um desastre ecológico ainda maior, desta vez na América. O Homo sapiens foi a primeira e única espécie humana a chegar ao continente no hemisfério ocidental há cerca de 16 mil anos, ou seja, por volta de 14 mil antes de Cristo. Os primeiros americanos chegaram a pé, o que foi possível porque na época o nível do mar era baixo o suficiente para que uma ponte de terra conectasse o nordeste da Sibéria com o noroeste do Alasca. Não que tenha sido fácil, a jornada foi árdua, talvez ainda mais difícil do que a travessia marítima para a Austrália. Para empreendê-la, os sapiens primeiro precisaram aprender a suportar as condições climáticas extremas do norte da Sibéria, uma área em que o sol nunca aparece no inverno e onde a temperatura pode cair para menos 50 graus centígrados. Nenhuma espécie humana anterior havia conseguido penetrar em lugares como o norte da Sibéria. Mesmos neandertais adaptados ao frio se restringiram a regiões de clima relativamente mais brando, mais ao sul. Mas o homo sapiens cujo corpo estava adaptado para viver na savana africana e não em terras de neve e gelo concebeu soluções engenhosas. Quando bandos de sapiens caçadores coletores migraram para climas cada vez mais frios eles aprenderam a fazer sapatos para neve e roupas térmicas eficazes compostas de camadas de pele de animal costuradas firmemente com a ajuda de agulhas. Eles desenvolveram novas armas e técnicas de caça sofisticadas que lhes permitiram perseguir e abater mamutes e outros grandes animais de caça do extremo norte. À medida que suas roupas térmicas e suas técnicas de caça foram aprimoradas os sapiens ousaram se embrear cada vez mais nas regiões glaciais e conforme avançavam para o norte suas roupas estratégias de caça e outras técnicas de sobrevivência continuaram a se aperfeiçoar. Mas por que eles se deram ao trabalho? Por que se auto-exilar na Sibéria? Talvez alguns bandos tenham sido impelidos para o norte em decorrência de guerras, pressões demográficas ou desastres naturais. Outros talvez tenham sido atraídos para as regiões setentrionais por razões mais prementes como a proteína animal. As terras do Ártico estavam cheias de animais grandes e carnudos como renas e mamutes. Cada mamute era a fonte de uma vasta quantidade de carne que, considerando-se as temperaturas glaciais, podia inclusive ser congelada para mais tarde. Gordura saborosa, pele quente e marfim valioso, como atestam as descobertas em sungir, os caçadores de mamute não apenas sobreviveram no norte glacial, eles prosperaram. Com o passar do tempo, os bandos se espalharam, perseguindo mamutes, mastodontes, rinocerontes e renas. Por volta de 14 mil antes de Cristo, a perseguição levou alguns deles do nordeste da Sibéria ao Alasca. É claro que eles não sabiam que estavam descobrindo um novo mundo, tanto para os mamutes como para os homens. O Alasca era uma mera extensão da Sibéria. No início, as geleiras bloquearam o caminho do Alasca para o resto da América, possibilitando que não mais do que alguns poucos pioneiros isolados explorassem as terras mais ao sul. No entanto, por volta de 12 mil antes de Cristo, o aquecimento global derreteu o gelo e abriu uma passagem mais fácil. Fazendo uso do novo corredor, as pessoas migraram em massa para o sul, espalhando-se por todo o continente. Embora originalmente adaptadas para caçar animais grandes no Ártico, logo se ajustaram a uma incrível variedade de climas e ecossistemas. Os descendentes dos siberianos povoaram as florestas densas do leste dos Estados Unidos, os pântanos do delta do Mississipe, os desertos do México e as florestas escaldantes da América Central. Alguns se instalaram no mundo fluvial da bacia do rio Amazonas, outros criaram raízes nos vales das montanhas andinas ou nos pampas abertos da Argentina. E tudo isso aconteceu em apenas um ou dois milênios. Em 10 mil antes de Cristo, os humanos já habitavam o ponto mais meridional da América, a ilha da Terra do Fogo, no extremo sul do continente. O ataque relâmpago dos humanos à América atesta a engenhosidade incomparável e a adaptabilidade insuperável do Homo sapiens. Nenhum outro animal migrou tão depressa para uma variedade tão grande de habitats diferentes, usando em toda parte praticamente os mesmos genes. Seis notas. O povoamento da América não ocorreu sem derramamento de sangue. Deixou para trás um longo rastro de vítimas. A fauna americana há 14 mil anos era muito mais rica do que hoje. Quando os primeiros americanos marcharam rumo ao sul do Alasca para planícies do Canadá e o oeste dos Estados Unidos, encontraram mamutes e mastodontes, voedores do tamanho de ursos, rebanhos de cavalos e de camelos, leões gigantes e dezenas de espécies grandes que são completamente desconhecidas em nossos dias, entre as quais os temíveis tigres dentes de sabre e as preguiças gigantes que chegavam a pesar oito toneladas e podiam ter até seis metros de altura. A América do Sul abrigava uma coleção ainda mais exótica de grandes mamíferos, répteis e aves. As Américas eram um grande laboratório de experimentação evolutiva, um lugar em que animais e plantas desconhecidos na África e na Ásia haviam evoluído e prosperado. Mas não mais. Dois mil anos após a chegada dos sapiens, a maioria dessas espécies singulares havia desaparecido. De acordo com as estimativas atuais, nesse curto intervalo, a América do Norte perdeu 34 de seus 47 gêneros de grandes mamíferos. A América do Sul perdeu 50 de 60. Os tigres dentes de sabre depois de florescer por mais de 30 milhões de anos desapareceram, tal como as preguiças gigantes, os leões americanos, os cavalos e camelos nativos do continente, os roedores gigantes e os mamutes. Milhares de espécies de mamíferos menores, répteis, áveis e até mesmo insetos e parasitas também se extinguiram. Quando os mamutes morreram, todas as espécies de carrapatos de mamute tiveram o mesmo destino. Há décadas, paleontólogos e zoarqueólogos, pessoas que procuram e estudam restos de animais, vasculham as planícies e montanhas das Américas em busca de ossos fossilizados de camelos antigos e de fezes petrificadas de preguiças gigantes. Quando encontram o que procuram, os tesouros são cuidadosamente embalados e enviados para laboratórios onde cada osso e cada coprólito, o nome técnico para as fezes fossilizadas, é meticulosamente estudado e datado. De tempos em tempos, essas análises produzem os mesmos resultados. Os coprólitos mais novos e os ossos de camelo mais recentes datam do mesmo período em que os humanos inundaram a América, isto é, entre aproximadamente 12 mil e 9 mil antes de Cristo. Somente em uma região, os cientistas descobriram coprólitos mais novos. Em várias ilhas do Caribe, em particular Cuba e Espanhola, eles encontraram excrementos petrificados de preguiça gigante datando de cerca de 5 mil antes de Cristo. Foi exatamente nessa época em que os primeiros humanos conseguiram atravessar o mar do Caribe e povoar as duas grandes ilhas. Mais uma vez, alguns acadêmicos tentaram exonerar o Homo sapiens e culpar as mudanças climáticas. Para isso, é necessário postular que, por alguma razão misteriosa, o clima nas ilhas caribenhas permaneceu inalterado por 7 mil anos, enquanto o resto do hemisfério ocidental se aqueceu. Mas, na América, as fezes fossilizadas não podem ser ignoradas. Somos os culpados. Não há como escapar a essa verdade. Mesmo que mudanças climáticas tenham nos ajudado, a contribuição humana foi decisiva. Sete nota. A Arca de Noé Se juntarmos as extinções em massa na Austrália e na América e acrescentarmos as extinções em menor escala que aconteceram enquanto o Homo sapiens se espalhava pela África e pela Ásia, tais como a extinção de todas as outras espécies humanas e as que ocorreram quando os antigos caçadores-coletores povoaram ilhas remotas como Cuba, a conclusão inevitável é que a primeira onda de colonização dos sapiens foi um dos maiores e mais rápidos desastres ecológicos a acometer o reino animal. Mais duramente atingidos foram as grandes criaturas peludas. Na época da Revolução Cognitiva, o planeta abrigava cerca de 200 gêneros de grandes mamíferos terrestres, pesando mais de 50 quilos. Na época da Revolução Agrícola restavam apenas 100. O Homo sapiens levou à extinção cerca de metade dos grandes animais do planeta, muito antes de os humanos inventarem a roda, a escrita ou ferramentas de ferro. Essa tragédia ecológica foi reencenada em miniatura inúmeras vezes depois da Revolução Agrícola, O registro arqueológico de ilha após ilha conta a mesma história triste. A tragédia começa com uma cena mostrando uma população rica e variada de grandes animais, sem vestígio algum de humanos. Na cena dois, os sapiens aparecem, evidenciados por um osso humano, uma ponta de lança ou talvez um pedaço de um tecilio de cerâmica. Logo vem a cena três, em que homens e mulheres ocupam o centro do palco e a maioria dos animais grandes, junto com muitos dos menores, desapareceu. A grande ilha de Madagascar, a uns quatrocentos quilômetros a leste do continente africano, oferece um exemplo famoso. Ao longo de milhões de anos de isolamento, desenvolveu-se ali uma coleção singular de animais. Entre eles, encontravam-se o pássaro-elefante, uma criatura incapaz de voar, com três metros de altura e pesando quase meia tonelada, a maior ave do mundo, e os lêmuris gigantes, os maiores primatas do globo. Os pássaros-elefantes e os lêmuris gigantes, junto com a maioria dos outros grandes animais de Madagascar, desapareceram de maneira abrupta há cerca de mil e quinhentos anos, precisamente quando os primeiros humanos puseram os pés na ilha. No Oceano Pacífico, a principal onda de extinção começou por volta de mil e quinhentos antes de Cristo, quando agricultores polinésios se estabeleceram nas ilhas Salomão, Fiji e Nova Caledônia. Eles exterminaram, direta ou indiretamente, centenas de espécies de aves, insetos, caracóis e outros habitantes locais. Dali, a onda de extinção avançou gradativamente para o leste, o sul e o norte, até o coração do Oceano Pacífico, eliminando no caminho a fauna peculiar de Samoa e Tonga, mil e duzentos antes de Cristo, as ilhas Marquesas, um, a ilha de Páscoa, as ilhas Cook e o Havaí, quinhentos, e, por fim, a Nova Zelândia, mil e duzentos. Desastres ecológicos similares ocorreram em praticamente cada uma das milhares de ilhas que pontilham o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Ártico e o Mar Mediterrâneo. Os arqueólogos descobriram, até mesmo nas ilhas menores, indícios da existência de aves, insetos e caracóis que viveram lá por inúmeras gerações e só desapareceram quando os primeiros agricultores humanos chegaram. Apenas algumas poucas ilhas extremamente remotas escaparam do olhar do homem até a Idade Moderna e essas ilhas mantiveram sua fauna intacta. As ilhas Galápagos, para dar um exemplo famoso, permaneceram inabitadas por humanos até o século XIX, preservando assim sua coleção única, incluindo suas tartarugas gigantes que, como os antigos diprotodontes, não têm medo de humanos. A primeira onda de extinção que acompanhou a disseminação dos caçadores-coletores foi seguida pela segunda onda de extinção que acompanhou a disseminação dos agricultores e nos dá uma perspectiva importante sobre a terceira onda de extinção que a atividade industrial está causando hoje. Não acredite nos abraçadores de árvores que afirmam que nossos ancestrais viveram em harmonia com a natureza. Muito antes da Revolução Industrial, o Homo sapiens já era o recordista entre todos os organismos em levar as espécies de plantas e animais mais importantes à extinção. Temos a honra duvidosa de ser a espécie mais mortífera nos anais da biologia. Talvez se mais pessoas estivessem cientes da primeira e da segunda onda de extinção seriam menos indiferentes à terceira onda da qual fazem parte. Se soubéssemos quantas espécies já erradicamos poderíamos ser mais motivados a proteger as que ainda sobrevivem. E isso é especialmente relevante para os grandes animais dos oceanos. Ao contrário de seus equivalentes terrestres os grandes animais marinhos sofreram relativamente pouco com a revolução cognitiva e a revolução agrícola. Mas hoje muitos deles estão prestes a se extinguirem em consequência da poluição industrial e do uso excessivo dos recursos oceânicos por parte dos humanos. Se as coisas prosseguirem no ritmo atual é provável que baleias tubarões atuns e golfinhos sigam os diprotodontes as preguiças gigantes e os mamutes rumo ao desaparecimento. De todas as grandes criaturas do mundo os únicos sobreviventes da inundação humana serão os próprios humanos e os animais domésticos que servem como escravos nas galés da arca de Noé.